Eu sou Neuza Etioca, da CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina, e o meu ministério é Ágapo e Reconciliação, Ministério de Libertação. Também sou coordenadora da Rede de Intercessão Estratégica. E hoje eu gostaria de compartilhar com você algumas das coisas que Deus tem falado comigo sobre intercessão. Antes de mais nada, vamos ler a palavra de Deus em João, capítulo 14, versículo 12 em diante. É um texto muito conhecido por vocês. Em verdade, em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, eu Jesus faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Irmãos, esse versículo é um versículo que nos impressiona, porque afinal, ele diz que aquele que crê fará obras que ele mesmo faz ou fez e continua fazendo. E enfaticamente, ainda ele diz, outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E logo em seguida, no versículo 13, ele diz, E tudo quanto pedir, dizer meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Pois é. Então, as grandes obras, as maiores obras fará, essas maiores obras, aparentemente, estão ligadas com o pedido nosso em nome de Jesus, que é a oração e a intercessão. E Deus está chamando muitos intercessores, convocando intercessores em todo o Brasil. É uma convocação planetária dos intercessores. E o Dr. Peter Wagner disse o seguinte, que o movimento de oração, internacionalmente falando, está fora do controle humano. Glória a Deus! Porque é o Espírito Santo de Deus controlando e chamando os intercessores. Deus está derramando o Espírito de intercessão em todos os lugares. Todos os segmentos e faixas etárias, até crianças, estão sendo chamadas para interceder. Deus tem uma paixão, a de chamar o mundo perdido para si. E Ele usa o ser humano para cumprir essa tarefa. Antes de mais nada, eu gostaria também de definir mais ou menos o que é intercessão. Porque todos os crentes oram, aliás, se você encontrar alguém que se diz discípulo de Jesus Cristo e não ora, você deve começar a desconfiar de que tem alguma coisa errada. Porque do momento em que você nasce de novo, tem a comunhão com o Senhor Jesus, a oração tem que ser alguma coisa tão natural quanto respirar. E se não acontece, algo está errado. Só que nós estamos falando, ou vamos começar a falar sobre a intercessão. A intercessão é um pouco diferente da oração. A intercessão significa oração também, mas um pouco mais além. Vamos entender o que significa a palavra interceder. Interceder significa estar ao lado de alguém e falar em favor deste alguém. É interessante, em 1 João capítulo 2, 1, nós temos um versículo. 1 João capítulo 2, 1, diz assim. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus é o advogado, é o paracleitos, é o intercessor, aquele que fala em favor de alguém. E Aurélio, na sua definição, diz interceder, significa pedir, rogar, suplicar em favor dos outros. Ou intervir em favor de alguém. Webster diz assim, ir ou passar entre, atuar entre dois partidos, com a intenção de reconciliar aqueles que devem, ou divergirem, interpor-se, mediar ou fazer intercessão. Fazer mediação. Veja, no plano original de Deus, quem deveria ser mediador entre Deus e a criação? É uma pergunta. Era Adão. No entanto, diante da sua queda, o co-governador da Terra perdeu seus direitos. Eu estou dizendo que o co-governador, Adão, perdeu seus direitos. Então, Deus enviou um segundo Adão, que é Jesus Cristo de Nazaré, o intercessor. E Jesus Cristo, então, ele é o único mediador e intercessor. Jesus é a única pessoa que representa Deus à raça humana. E Deus aos seres humanos. Portanto, ele se chama também apóstolo e sumo sacerdote. Então, o que ele faz? Como intercessor, ele coloca uma mão em Deus e outra na mão e ele intercede. Então, hoje, Deus está chamando a igreja para fazer esse papel. Então, o intercessor, na realidade, é um prolongamento da vida de Jesus. O excelente, o mais excepcional, o intercessor por excelência, Jesus Cristo. A igreja faz esse papel. E eu gostaria também de comentar algumas coisas, irmãos, de que quando o intercessor começa a orar, fazendo essa mediação, o que ele faz? Ele começa a bombardear os céus e alguma coisa começa a acontecer na dimensão do Espírito. Por quê? Há uma mobilização dos anjos. Os anjos, na realidade, esperam que os intercessores lhes deem ordem, através dos seus pedidos, através da sua súplica. Eles são mobilizados pelo Pai, através das orações e intercessões. Olha que coisa interessante. Agar foi mandado embora. Agar. Pois é. A egípcia que servia a sua senhora Sara, que teve o filho de Abraão, Ismael. Quando ela foi mandada embora, para o deserto, Ismael chorou. E a palavra Ismael, na realidade, significa aquele que fala com Deus. E parece-me que Abraão havia treinado Ismael a orar. E quando, então, essa criança começa a falar com Deus em choro, que não havia água, Deus, então, envia um anjo. Que coisa linda, que carinho da parte de Deus. Ismael ora, chora em oração. E, então, começa a aparecer um anjo para servi-lo. Outro grande líder, chamado Moisés, que era conhecido como o mais manso líder sobre a face da Terra. Apesar de todo o seu temperamento, na sua juventude, que levantou a mão para até assassinar um egípcio, este homem, na mão do Senhor, se tornou o homem mais manso sobre a face da Terra. E o que ele faz? Ele lidera 600, 60 mil pessoas para atravessar todo o exército. E ele sabia que a tarefa era muito grande. Então, o que ele faz? Ele diz, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de que a tua presença vá comigo. Ele intercede pelo povo. Constantemente ele estava intercedendo. Mas, então, o que Deus diz? Que a sua presença iria diante dele. E o faria descansar. E Moisés responde, pois é, Senhor. Por favor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir a esta Terra com esta multidão. E qual é o sinal da sua presença? É o anjo do Senhor que é à sua frente para guiar. Para fazer com que pudesse atuar de uma maneira correta. Inteligência e sabedoria. Então, como resposta na intercessão de Moisés, nós temos, então, o anjo operando. Ezequias, diante de Sinaquiribe, o que ele faz? Ezequias, como rei de Israel, ele fica completamente apavorado. Porque Sinaquiribe vem com uma multidão de 185 mil soldados. Então, o que Ezequias faz? Busca a presença de Deus. Intercede. Rasga o seu coração na presença de Deus. E pede socorro. E um anjo, um anjo do Senhor, vai para destruir todos os 185 mil soldados. Agora, um outro exemplo de intercessão, que mobiliza os céus, é a intercessão de Daniel. Daniel, quando começa a interceder, levado pelo Espírito Santo, a fazer aquele jejum de 21 dias, jejum parcial, comendo somente frutas e verduras, 21 dias na presença de Deus. Diz a Bíblia de que já no primeiro dia saiu o decreto da parte do Pai, da parte de Deus Pai, dizendo, Gabriel, leva este recado para Daniel. Naturalmente, Daniel está em Pérsia. E eu fico imaginando. Então, esse encontro de Gabriel, com... A Bíblia diz príncipe da Pérsia, né? Então, esse encontro, eu imagino mais ou menos assim. Eu estou trazendo aqui o recado do Senhor Deus Altíssimo para Daniel, que vive em Pérsia. e quem vai ao seu encontro é o príncipe da Pérsia. Eu preciso entrar nesta terra porque eu trago aqui um recado da parte de Daniel. Não, perdão. Para Daniel, da parte de Deus, Deus Altíssimo. Agora, então, entra... Se levanta o príncipe da Pérsia. Mas, dizendo mais ou menos assim, isso é a minha imaginação. Você não vai passar por aqui. Como que eu não posso passar? Eu estou trazendo o recado da parte de Deus. Como é que eu não posso passar? Não. Quem manda nesse território sou eu. E quem me deu esse pedaço aqui foi esse Deus Altíssimo mesmo. Você não passa por essa fronteira. E eu posso imaginar, então, Gabriel dizendo, deixe-me passar. O outro, não deixo. Deixe-me passar. Não deixo. Deixe-me passar. Não deixo. E, finalmente, Gabriel diz assim, Help! Socorro! Miguel! E o Miguel, o primeiro príncipe, o príncipe do povo de Deus, então, ele vem ao socorro. E, depois de 21 dias, ele, então, consegue entrar, Gabriel, agora com a ajuda de Miguel, trazer o recado para Daniel. Irmãos, o que isso significa? Isso significa o seguinte, veja só, 21 dias, só depois de 21 dias, significa o seguinte, durante 21 dias, Daniel orou, orou, jejum, intercedeu pelo povo. Orou, intercedeu. falou em favor do povo de Israel. Agora, enquanto ele orava lá, a guerra, a batalha espiritual entre os anjos, Gabriel e o príncipe da Pérsia, estava acontecendo nos ares. Isso não é impressionante, isto? Eu acho isso fascinante. E, com a intervenção, agora, do Miguel, Gabriel chega. Então, isto é que acontece conosco, quando nós, a igreja, ora, nós colocamos em mobilização anjos, principados, potestades, para que o cumprimento de Deus, cumprimento do plano de Deus, se realiza através da igreja. Pois é. No Novo Testamento, nós temos um outro exemplo. O exemplo da igreja, em constante oração, quando Pedro foi preso. Pedro foi preso e a palavra de Deus diz que a igreja estava em constante intercessão. Então, o que acontece? Da parte de Deus foi enviado um anjo também. E nós, então, vemos a liberação de Pedro. E também achei muito lindo. Um exemplo de Cornélio. Cornélio, que não era, disse por direto de Jesus, conhecia judaísmo, muito simpatizante ao judaísmo, e orando, fazendo as suas esmolas. As orações de Cornélio estavam subindo na presença de Deus. E Deus envia também anjo para poder cumprir o propósito dele na vida dele. Através disto, então, Pedro chega na casa de Cornélio para trazer o Evangelho. E ali, aquele grupo de gentios, conhecendo Jesus, recebe o Espírito Santo. É algo extraordinário, né? Agora, nós também temos exemplos hoje. Quando as mulheres oram, quando as crianças oram, quando homens oram, as coisas começam a acontecer no mundo espiritual. Por exemplo, eu quero contar uma história. Essa história é uma história americana. Mas eu tenho usado esta história para ilustrar o poder da intercessão. Veja só. Foi contada por uma pessoa muito importante na minha vida, a minha mãe espiritual. e eu vou colocar os nomes brasileiros para vocês entenderem, para não ficar com aqueles nomes americanos, né? Mas vamos dizer, o Souza, um dia, uma manhã, chegou para a sua esposa Márcia, e disse assim, meu bem, hoje você vai ter de convocar a tua turminha de intercessão para orar por mim, interceder por mim. Sabe por quê? Hoje, junto com Oliveira, eu vou prender uma pessoa muito perigosa, um criminoso. Eu, como policial, terei de me vestir a paisana e ir num determinado lugar para prender este homem. E ele é conhecido como alguém assim, muito, muito violento. Ele não se rende. Então, eu preciso da oração de vocês. E a Márcia, a esposa de Souza, tinha um grupo de intercessoras. Então, ela começou a ligar. Ligou para a Ana, ligou para a Maria, ligou para a Julieta, ligou para a Lívia, ligou para a Lia, e o pessoal foi ligando, 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 ligando. Gente, nós precisamos de interceder pelo Souza, que vai junto com a Oliveira, em tal lugar, e ali vai ter de prender um criminoso muito, muito famoso. E ele é muito difícil. Bem, as mulheres oraram. E o Souza e a Oliveira apareceram naquele lugar. Viu naquele canto daquele restaurante, previsto, aquele sujeito sentado, comendo com muita folga. O que acontece? Veja só. Ele levou aquela carteirinha, mostrou, dizendo, você está sendo preso. E o homem arregalou o olho desse tamanho, se deixou prender, assustadíssimo. Agora, o Souza disse assim, mas o que aconteceu com esse homem? Ele pensou, né? Depois, quando ele estava algemado, ele disse assim, escuta, o que aconteceu com você dessa vez? Dizem que você é uma pessoa que não se rende facilmente. E você se rendeu tão fácil. Nós éramos apenas dois policiais da Paisana. Sabe o que ele disse? É. Dois da Paisana. vinte uniformizados. Veja só. Em resposta à oração, os anjos foram mobilizados. Em resposta à intercessão daquelas mulheres fiéis, os anjos foram mobilizados para ajudar aqueles dois homens de Deus que foram, estavam em sua missão. Não é fantástico? Pois é. É assim mesmo. Deus atende as orações. Deus atende as orações. E vocês devem lembrar daquela história também muito famosa que... Billy Graham conta na sua história. Missionários receberam uma ameaça de uma tribo também, não é? Dizendo que aquela... a casa da missionária seria invadida e eles iriam ser todos mortos. Aquele casal estavam apavorados. e não tinha como recorrer no lugar remoto, na China, não é? Nós vamos recorrer à polícia? Não, não dá. Então, os dois passaram a noite inteira orando e intercedendo, dizendo, Senhor, se o Senhor não nos salvar agora, que tipo de testemunho nós vamos dar? Somos teus embaixadores aqui. E a tua igreja nascente aqui nesta cidade, nesse canto de China, precisa do Senhor. Como é que vai? Demonstra, Senhor. Mostra o teu poder e a tua glória. E os dois oraram, oraram, intercederam. E quando aquela tribo com toda a sua... com o seu aparato militar chegou naquele lugar, ficaram assustados. Porque aquela casa missionária estava cercada de um exército tão fantasticamente preparado que eles saíram correndo de lá. agora Deus faz algumas coisas interessantes, né? Este homem, o chefe da tribo se converteu alguns anos depois e foram lá falar com os missionários. Escuta, o que aconteceu? Vocês têm muito dinheiro para pedir ajuda de um grupo de... um exército? O que aconteceu? Como? Pois é, tal data. É, aquela data vocês disseram, ameaçaram dizendo que viriam. Vocês não vieram. E o chefe dizendo, pois é, nós viemos sim, preparadíssimo para atacar vocês. Mas o que nós vimos ao redor da tua casa? Foi um exército? Que exército? Mas era um exército de policiais. Ah, eles logo entenderam. Anjos enviados pelo Senhor. Deus é Deus, né? Então, e Deus não mudou. nem no tempo de Velho Testamento, nem no tempo de Novo Testamento, nem no tempo de hoje. O Senhor continua operando e quando os intercessores começam a atuar, orar, o que acontece? Nós mobilizamos os céus e a terra e os anjos começam a aparecer. Agora, eu gostaria também de compartilhar com vocês, então, alguns pensamentos de homens de Deus. Disseram coisas extraordinárias. Por exemplo, o Samuel Chadwick fez um comentário sobre a intercessão dizendo o seguinte, o diabo não se impressiona com estudos maravilhosos, sermões inflamados, mas ele treme quando um homem ou uma mulher começa a orar, porque ele sabe que Deus vai agir. Aleluia! Agora, John Wesley, fundador da Igreja Metodista, diz o seguinte, Deus nada faz a não ser responder oração. Misericórdia! Alguém vai dizer assim, o que é isso? Deus está limitado, então, na intercessão humana? Deus é um Deus que se limita porque ele quer dar privilégio aos homens. Ele nos chamou para sermos cooperadores da sua obra. Então, ele espera que a sua igreja, o seu povo, abra sua boca, ore, suplique, interceda em favor do mundo, em favor de famílias, em favor de pessoas, em favor de cidades, das nações para poder agir. Isso é muito profundo, algo extraordinário. Fala não da limitação de Deus, fala da ilimitada sabedoria de Deus. E tem um outro homem que fala mais ou menos, ou enfatiza mais ou menos essa ideia. É o Otmani. É um homem piedoso, um grande pensador, um homem que deu exemplo através da sua vida. O Otmani disse o seguinte, os céus esperam a ordem da terra. Se a terra não der ordens, os céus não efetuam. Que coisa extraordinária. Então, nós temos que dar ordens aqui. E quando nós damos ordens aqui, no sentido de intercessão, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ver a nossa cidade transformada. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ver o Brasil restaurado. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os pecados da nação brasileira. E Senhor, traz transformação. Quando nós começamos a orar desta forma, sabe o que acontece? Deus começa a mobilizar os seus anjos para trabalhar, para orar. É isto que acontece. Pois é. Então, eu estou convidando vocês a serem intercessores. Você pode reparar, eu falei da rede de intercessão estratégica. E esta rede está espalhada em todo o mundo. E nós temos que apressar a segunda vinda de Jesus Cristo. e a palavra de Deus diz que quando todos ouvirem, daí virá o fim. Todos os povos, todas as nações, todas as línguas, todas as etnias, terá de ouvir a palavra de Deus. E para isto, o que temos que fazer? A igreja tem de caminhar através da intercessão. A igreja tem de caminhar através da... de joelho. Não é? Então, você que está me ouvindo agora, você deveria tomar uma decisão. As coisas vão começar a acontecer rapidamente. Os céus do Brasil estão abertos para uma conquista maior. Multidões, mas multidões virão para Jesus. Mas, esta multidão não virá a não ser que você ore, você interceda. Você que tem o coração para a intercessão. Você que ama o Senhor Jesus. Você que está interessadíssimo em ver a tua cidade transformada, o teu bairro transformado, a tua cidade ganha por Jesus, conquistada por Jesus, a tua nação restaurada, Brasil restaurado. Não fique sozinho orando, não. Pegue grupo de duas ou três pessoas, convide o pessoal e comece agora a interceder. Interceda. Tenha um programa de intercessão e ore 30 minutos, uma hora por dia em favor da tua família, em favor dos que não foram salvos, em favor dos casais, em favor dos filhos, em favor do marido, da esposa, para que haja transformação, que a família brasileira seja transformada e que a nação brasileira seja transformada. Eu gostaria de orar com você agora, porque você é uma pessoa interessada na expansão do reino. E o que nós estamos fazendo é realmente convidar você para ser uma benção onde você mora e ser cooperador do Senhor. Deus o chamou para ser cooperador. Deus o chamou para ser colaborador de Deus. Um dia no céu Deus vai falar assim, está vendo aquela cidadezinha lá? Você orou, não foi? Pois é, os resultados das suas orações são esses. Eu quero orar agora com você. Está bom? Senhor Jesus, o grande intercessor, o intercessor por excelência, nós nos humilhamos diante de ti para dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor realmente permitiu, nos chamou para sermos uma extensão do teu ministério, o intercessor. Portanto, Senhor, ajuda-nos a interceder, dá-nos o espírito de intercessão, derrama sobre todo o Brasil, sobre as nossas cidades, o espírito de súplica, de intercessão, para vermos as nossas cidades e a nossa nação sendo transformada. Muito obrigada, Senhor. Abençoa os nossos ouvintes, que, Senhor, essa mensagem possa impactá-los no nome poderoso de Jesus. Queremos te exaltar e glorificar. Amém. Nós estamos de volta para falar, para dar continuidade, a série sobre o estudo de intercessão. E, antes de mais nada, eu quero ler com você um texto muito conhecido também, Tiago, capítulo 5, diz assim, Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. É a oração da fé. Salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai, pois os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. pois Elias era um intercessor. E vamos então continuar a falar sobre o poder da intercessão. O que a intercessão poderá fazer? Elias era um intercessor. Há algum tempo atrás, já fazem uns dez anos, eu creio, estivemos em uma cidade chamada Pompeia. Fomos fazer o nosso seminário de batalha espiritual naquele lugar e aquela igreja Hollines levou a sério a intercessão pelo seminário. Quarenta dias de relógio de oração. Vinte e quatro horas. E o pessoal então se dividiu em turno de uma hora, oraram, 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 oraram. E uma coisa incrível, quando chegou meia-noite esse pessoal fazia o seguinte, havia então um certo programa dizendo assim, bom, chegou meia-noite, nós acabamos, viu? A família Souza falava, acabamos. E ligava para a família Pereira e eu orava de meia-noite até uma hora, de uma hora, duas, então terminando agora de uma hora, chegando até as duas, duas, então eles ligavam para a Oliveira, entende? E assim a madrugada inteirinha também estava sendo coberta. Eu cheguei no trigésimo nono dia da intercessão ali na cidade e começamos o nosso seminário. E na abertura do seminário, o pastor da igreja diz assim, olha, nós fomos muito abençoados, temos orado, mas sabe o que aconteceu? O guarda da cidade nos procurou. O período de intercessão era janeiro, então férias. E vocês podem imaginar, janeiro numa cidade de interior, o que acontece? Geralmente, criminalidade sobe, índice de criminalidade sobe, arruaças, assaltos, problemas de drogas, etc. Mas o guarda, o policial falou com o pastor, pastor, aconteceu uma coisa muito interessante este verão. É que neste verão, estranhamente, nós tivemos um verão tranquilo e o índice de criminalidade caiu. Irmãos, eu chorei. Chorei porque eu sabia o que estava acontecendo. No mundo espiritual, havia uma interferência dos anjos para segurar a criminalidade, o assalto e todos os problemas que poderiam acontecer. Glória a Deus, não é? Não é uma coisa interessante acontecer algo assim? Pois é. E nesse texto que nós lemos, também fala de confessar os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem desfarados, curados. Muito pode por sua eficácia e a sua súplica, a súplica do justo. Veja só, aconteceu uma coisa muito interessante com a confissão que o seminário fez numa sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, no início do nosso seminário, nós nos ajoelhávamos muitas vezes para confessar diante de Deus de todo o nosso coração os pecados nacionais. A idolatria, da feiticeira, da perversão sexual, da corrupção, e de toa, e vai por aí, né? Nós passávamos horas, não digo horas, mas vamos dizer assim, uns íntimos, orando, pedindo perdão pelos pecados nacionais, pelos pecados da cidade. O que aconteceu na cidade de Cornelio Procopio também, oramos, confessamos os pecados. Aquela igreja também tinha levado a sério 40 dias de relógio de oração e no dia que começou o seminário, então fizemos esta oração de confissão de pecados pela cidade, pecados nacionais, só que sábado de manhã alguém estava fazendo barba no banheiro, né? Ouviu um comentário, atenção, atenção, rádio dizendo, aconteceu um milagre! E ele pensou, mas que milagre? E sabe, o locutor estava dizendo o seguinte, nesta madrugada passada não houve um, uma denúncia de crime, uma ocorrência criminal na cidade. Não é fantástico? E, dando continuidade a essa história, eu estava falando de uma outra igreja, de uma outra cidade chamada Porto Ferreira, alguns anos depois, eu contei essa história. E o pastor havia contado a Neuza, essas semanas que antecederam o seminário, houve tantos problemas que o delegado da cidade é membro da nossa igreja. Ele teve muitos problemas. Foi chamado tantas vezes de madrugada, ele estava cansadíssimo. Eu falei, pastor, aconteceu isso, isso aconteceu de Cornelio Procopio, né? E, naquela noite, sexta-feira, era a conquista da cidade, também, esse era o tema do seminário, nós fizemos uma confissão diante de Deus, pedindo perdão pelos pecados da cidade. No dia seguinte, o pastor chegou dizendo a mesma coisa. Esta noite, não houve uma ocorrência criminal nessa cidade, uma ocorrência policial nessa cidade. Depois, continuamos fazendo o nosso seminário e, à noite, ele chegou e disse, Neuza, 24 horas sem nenhuma ocorrência. Minha gente, vocês não acham isso incrível? Eu acho isso fantástico. Ah, se todo o povo de Deus levar a sério a intercessão pela cidade, levando a sério as confissões e o arrependimento pela cidade. Oh, irmão, nós poderemos transformar este Brasil. E o meu coração arde de paixão por ver cidades transformadas, bairros transformados, a nação transformada, restaurada. Pois é. E agora, alguns de vocês devem estar perguntando o seguinte, ué, será que eu posso ser intercessor? Pois é. Algumas pessoas, alguns estudiosos da Bíblia dizem assim, nem todos são intercessores não. Tem o dom da intercessão, tem o ministério da intercessão. Mas eu quero te dizer a você, você que gosta de interceder, você que ama interceder, não deixa de interceder não. Está certo? Porque, realmente, quando você gosta, você ama interceder, gosta de passar na presença de Deus, de joelho, etc. Deus já está chamando você para a intercessão. Tá? Não fica com aquela ideia, não, só os grandes, os especialistas é que vão poder interceder, não. O Espírito Santo vai te guiar. Tá bom? E eu gostaria, então, de dizer, mas tem algumas pessoas, assim, muito especiais, que passam várias horas em intercessão. Essas pessoas têm um ministério de intercessão. Pois é. Eu conheci pessoas que passam oito horas intercedendo. Fantástico, né? A paixão dessas pessoas são oito horas. Não fazem mais nada. Interceder, 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 choram, gemem na presença de Deus. Oito horas. Mas, no geral, os intercessores passam de duas horas a cinco horas na presença de Deus. Agora, eu espero que essas duas horas, cinco horas, oito horas que eu estou dizendo, não venham te desanimar. Tudo bem? Você que começou de ser despertado na intercessão, continua orando, porque Deus vai confirmar. Tudo bem? Então, uma coisa que é muito importante dizer a vocês é que o intercessor tem um dom complementar que eu chamaria de dom profético, porque eles começam a ouvir Deus falando enquanto a pessoa intercede. Então, essas pessoas têm dom profético. E essas pessoas, muitas vezes, conseguem enxergar o problema da cidade, da igreja, da família, mais do que as pessoas normais, porque estão orando, estão intercedendo. Agora, se você começa a enxergar as coisas, então, o que você tem que fazer? Continua a orar. Sabe por que? A palavra de Deus diz assim, em Amoz, ele diz assim, certamente, o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E os intercessores são profetas. Tem a profecia já, o dom da profecia já começando a operar. E, às vezes, Deus começa a mostrar certas coisas até da igreja, para os intercessores. E, nessa hora, a pessoa não deve falar, ai, pastor, Deus me mostrou isto. Não, não corra, não. Primeiro, ore. E diz assim, pergunta assim, o Senhor, é para falar para o pastor? Você primeiro pergunta para Deus e vá, continue orando. Se Deus falar agora, você vai falar com o pastor, você vai falar, porque o intercessor é colaborador de Deus, cooperador de Deus, não é? Ele vai fazer a história, junto com o Senhor. Então, primeiro, você pergunta se é assim mesmo. É isso que Deus quer mesmo, não é? Agora, uma coisa muito importante que eu quero dizer. Tem um pastor que dirige a igreja, ele tem toda a sua responsabilidade administrativa, pastorear a igreja, cuidar das ovelhas, e você é intercessor. E você começa a ouvir Deus, e Deus começa a falar, essa igreja precisa se humilhar. Essa igreja tem alguns pecados que tem que ser confessado na presença de Deus, não é? E fala com o intercessor. Agora, então, nessa hora, dá uma tentaçãozinha de pensar assim que você intercessor é mais importante do que o próprio pastor. Cuidado com isso aí. Isso aí é o... é a tentação. Por quê? O pastor tem a autoridade, tem a unção da autoridade sobre a igreja. E o intercessor tem a unção de profético. profético. E o profético tem que se submeter ao pastor. Está entendendo? Então, o que você tem que fazer? Fazer aquilo que eu falei. Você continua orando e você vai se sujeitar ao pastor. Eu vi uma figura, uma... um cenário muito, muito bonito. Eu estava numa igreja e nós fizemos um louvor de palmas. Alguns conhecem e alguns... É um momento assim muito especial de adorar a Deus só com palmas. E nessa hora o Espírito Santo se manifesta de um jeito tão lindo. Alguns têm profecias, etc. Então, numa determinada igreja eu vi que três ou quatro pessoas ficaram pertinho do pastor naquela hora de compartilhar as bênçãos, as visões, né? E o que aconteceu? O pastor... Alguém... A primeira pessoa cochichou alguma coisa no ouvido do pastor e o pastor fez assim. E a pessoa levantou e disse isso é uma palavra para a igreja e deu a profecia. Achei lindo aquilo. Logo em seguida veio a segunda pessoa. Falou alguma coisa no ouvido do pastor e o pastor disse sim. E ele também se levantou essa palavra de Deus para a igreja, né? E assim por diante. Terceira pessoa falando trazendo a palavra de Deus. Mas com a bênção consentimento do pastor para que na igreja haja ordem. Eu achei lindo aquilo lá. Ah, se todos nós pudéssemos dessa forma cooperar com o Senhor. Eu estou falando isto porque você intercessor tem um dom complementar de profecia. Tudo bem? Pois é. Bem, alguns de vocês vão falar assim Ah, mas eu não tenho nada de dom profético. Ai, gente, nós temos que começar a aprender e vai intercedendo. E você vai ter uma surpresa muito grande de descobrir que Deus fala com você. Tá bom? Agora, realmente, com o tempo, com o passar do tempo, Deus vai começar a chamar algumas pessoas como eu já disse para aquela coisa especial. Né? E, então, eu queria compartilhar o que o Edgai Silvoso disse. Eu preciso, ele falava assim eu preciso de um dos guerreiros dos intercessores especiais. Então, o que ele falava? Como é que ele fazia? Diz que ele mandava toda a igreja levantar as mãos e começar a orar ao mesmo tempo. Aquele clamor que nós fazemos, né? Então, ele começava a andar pela congregação. Andava pela plateia. Estava andando. E ele via pessoas como, ouvia como as pessoas oravam. E algumas oravam com paixão, né? Falava, Senhor, a tua promessa é essa. Se permanecemos na tua palavra, a tua palavra permanecer em nós, podemos pedir qualquer coisa que o Senhor faria. Não fui eu que falei, foi o Senhor que falou. A pessoa continuou orando, né? E ligaram ouvindo. Falava assim, aham, esse leva a sério a palavra de Deus. Esse é intercessor. E assim ele pegava esse pessoal, não é? E juntava para agora então ter um grupo de intercessores. Está entendendo? Então, na intercessão você pode crescer. Tudo bem? E eu espero que você realmente cresça na intercessão. Bem, eu disse um pouquinho, alguma coisa como, por exemplo, eu disse que Deus, não é? é o fazedor da história. Eu falei, você pode transformar a história através da oração. Pois é. Algumas pessoas, algumas ideologias, pessoas assim, partidárias, algumas ideologias que já caíram da moda, disseram, nós vamos escrever a história. Eram os marxistas. Pois é. Agora, está fora da moda, porque eles não, não escreveram a história, mas Deus escreve a história. E sabe quem é que vai cooperar como fazedores da história? São os intercessores. Então, e, porque o Senhor, Deus, é o autor da história. Agora, Deus precisa de seus cooperadores. Então, o que ele faz? Ele quer os amigos para compartilhar o desejo do seu coração. Você sabe que Deus, quando olhou para Sodoma e Gomorra, aquela cidade terrivelmente em pecado, corrupta até os fios de cabelos, cheia de sensualidade, numa prostituição terrível, não é? Deus falou, eu não posso permitir que essa história continue, eu tenho que intervir. Só que ele disse, eu não vou fazer sozinho isso aqui, eu vou primeiro falar com o meu amigo Abrão. Não é? E assim, o que ele fez? Ele foi, buscou Abrão. E ele veio em forma humana, junto com outros anjos, visitou Abrão, disse Abrão, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter de destruir Sodoma e Gomorra. Só que, interessante, o que que faz Abrão? Intercede. Ele, então, faz o papel de mediador, de advogado, de intercessor, e começa a dizer, senhor, se houver 50 pessoas justas em Sodoma e Gomorra, o senhor destruiria? Não, não destruiria. Se houver 40, senhor, o senhor destruiria? De forma nenhuma. Ah, e se houver 30 pessoas, o senhor destruiria? Não. Se houver 20, se houver 10, você acredita que alguns estudiosos dizem o seguinte, que Deus ficou esperando Abrão falar mais. Se houver 5, se houver 1, sabe? Mas, Abrão, depois de 10, foi embora. Mas, o que que Abrão fez? Intercedeu. E Deus precisa da tua intercessão. Isso, olha, é uma das coisas que está escrito no livro Sagrados, História de Sodoma e Gomorra e a intercessão de Abrão. Agora, você pode imaginar, conta a história de Nínive, vocês conhecem, todos vocês conhecem. Olha que coisa incrível, Nínive. Deus chama Jonas, profeta de Deus. Olha, já falei, profecia com intercessão, profeta, a gente está tudo ligado, né? Mas, então, o que acontece? Jonas, quando ouviu Deus falar assim, vai para Nínive e lá prega, dizendo que o juízo de Deus virá. Se eles não se arrependerem, o juízo de Deus virá. E Jonas deve ter falado assim, eu, hein? Imagine se eu vou na cidade de Nínive, aquela cidade corrupta, de gente violenta, nossa inimiga, vou ali, vou nada. Ele pegou, então, o navio e foi para Tarsis, né? É incrível o que acontece quando a igreja dorme, quando os verdadeiros profetas e mensageiros dormem, o mundo pegando fogo e o senhor Jonas, só que eu não estava pegando fogo, o navio estava indo a pique, e o senhor Jonas foi lá embaixo, no navio, no fundo do navio. Ele lá foi tirar um cochilo, mas ele entrou numa profundidade de sono, roncava, e todo o pessoal, tripulação e todos os passageiros daquele navio em polvorosa, fazendo todo tipo de feitiçaria, de invocações, de chamamentos a Deus, todo tipo de invocação. E, de repente, alguém lembra um fulano tranquilamente dormindo lá, não é? O navio está indo a pique. Eles falaram, o que está fazendo aqui? Acorda, sujeito! E o sujeito acordou. E quando Jonas foi confrontado, ele disse, pois é, eu sou o servo profeta de um Deus vivo, Deus altíssimo. O que você faz? Sou profeta! Mas o que está acontecendo? Pois é, a culpa é minha. Já imaginou? A culpa é minha. Por quê? Porque o mundo começou a apontar. O que você está fazendo? Dormindo! Quando nós estamos aqui num desespero tremendo. Isso fala muito conosco hoje, né? E ele, então, não, pode deixar. Vocês podem me sacrificar. Joguem-me na água. E foi jogado, mas Deus tinha um plano maravilhoso para a Nínive. A Nínive podia ser uma cidade mais corrupta, mas na palavra de Deus tem um versículo interessante. Nínive era uma cidade importante para Deus. Então, Deus mandou uma baleia. Perdão, a gente diz baleia, mas na Bíblia não diz baleia, não. Peixe grande. Grande peixe. Não é? para engolir Jonas. E Jonas faz aquela intercessão de arrependimento dentro do ventre da baleia. Baleia, misericórdia do grande peixe. E o Senhor manda o grande peixe expelir. Não é? E assim, o que acontece? O profeta vai ter de voltar àquela cidade para falar. Para falar. E prega. Prega daquela forma. Daqui a 40 dias. Nínive vai ser submergida. Vai haver uma convulsão aqui. E Nínive, então, diante daquela palavra de autoridade de um profeta que havia fugido, mas que voltou, restaurado, e agora toda a cidade entra, leva a sério a palavra de Deus. E o que acontece? Todos em jejum, em arrependimento. Eu fico impressionada porque a palavra de Deus diz até os animais. Você imaginou as galinhas? Os bois mugindo. E olha, irmãos, o que acontece? Deus atendeu àquela intercessão de arrependimento na presença de Deus. E você conhece a história. Deus se reverteu. Pois é. Intercessão salva uma cidade. Agora, houve mais outra história muito bonita. A história é de uma mulher que queria um bebê. Era uma mulher estéreo. Isto, na cultura judaica, era uma abominação. Era um sinal de maldição. Agora, o que havia de especial naquela mulher? Era uma esposa muito amada pelo marido, mas estéreo. O que ela queria? Filho? E aquele sentimento filho, quero filho, quero filho. E a sua companheira, a outra esposa de Alcana, de vez em quando mandava suas flechadinhas, mandava suas criticazinhas, suas observações para feri-la. Foi terrível para ela. E até Alcana disse, como? Você quer que eu seja Deus para te dar um filho? Que história é essa? Mas a Ana estava sendo angustiada, 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 angustiada. E ela foi orando, 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 intercedendo a presença de Deus. E é interessante, essa é a oração para ela. Aparentemente, é para ela. Só que, através daquela oração, o que ela estava girando? No ventre dela. Vocês conhecem a história, ela esteve no templo, orando, orando, orando. E a angústia era tão grande, gemia tanto dentro dela, que as suas palavras não saíam. É normalmente. Então, começou com um balbuciar na boca e foi tomada pelo sacerdote ali como sendo uma bêbada. Ô mulher, cheio de vinho, né? Só que, Ana, eu sou uma mulher de espírito angustiada, estou pedindo um filho. E terás o filho. Essa foi a resposta, né? Mas o que acontece, irmãos? Nasceu o filho. Quem era esse filho? O filho era um profeta. O filho era um grande líder. Então, o que a gente conclui? Aqueles meses de angústia, de intercessão, de oração da Ana. Na realidade, eu não estava orando só para ela, não. Ela estava orando pela... Sem saber. Estava orando por todo o povo de Deus. Deus traz um homem que realmente possa solucionar o problema. Sabe por quê, irmãos? Nós não sabemos muito ainda. No Velho Testamento não fala muito sobre o Espírito Santo de Deus. Mas já no Novo Testamento se fala do Espírito Santo de Deus gemendo. Eu tenho certeza ela estava gemendo. O Espírito Santo estava gemendo através dela. Sem que ela soubesse para gerar o homem de Deus, sacerdote e profeta para transformar a história de Israel. Pois é. Então, você que diz que vamos escrever a história, uma nova página na história, eu gostaria de dizer a você que você esteja pronto para fazer alguma coisa na presença de Deus. É na história moderna também. Há homens como Condizinho Zendorf que diante de uma figura, quando Jesus apareceu crucificado diante dele, ele disse, Senhor, eu entrego tudo, 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 tudo que eu sou nas tuas mãos e quero transformar esse planeta, quero alcançar maior número de pessoas. E ele então começou um movimento de intercessão. e o movimento de intercessão era o seguinte, 24 horas de intercessão sem parar. E esse movimento que Condizinho Zendorf começou, não é, durou 100 anos. E milhares e milhares de missionários saíram de lá, lá para os anos de 1700 e pouco, não é, antes de John Wesley e todo o século foi influenciado por este homem que conseguiu plantar uma semente de intercessão 24 horas. E o maior movimento missionário do século XVIII foi inspirado por essa intercessão de joelho no chão pedindo a Deus, Senhor, transforma e leva-nos para transformar o mundo. Irmãos, estamos para terminar, mais a segunda sessão de estudo sobre a intercessão. Se você é intercessor, peça para o Senhor, Senhor, faça-me crescer no nível de intercessão e que você seja bastante usado em transformar e começar a escrever uma nova página da história em nome de Jesus para a exaltação do nome do Senhor. Então, aqui eu estou terminando o segundo estudo sobre a intercessão e estaremos voltando logo a próxima vez. Deus te abençoe. Irmãos, mais uma vez com vocês, eu tenho muita alegria no Senhor para continuar a compartilhar algumas coisas sobre a intercessão e hoje eu queria mostrar a vocês, falar com vocês sobre a oração de guerra porque é um aspecto muito importante como intercessor. Guerrear na presença do Senhor com os potestados, com os principados, com as forças espirituais do mal, com o governador deste mundo tenebroso. Pois é, e antes disso eu queria ler com você Lucas capítulo 10 versículo 17 a 20 diz assim então regressaram 70 possuídos de alegria dizendo Senhor os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome mas ele lhes disse eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago eis aí vos dei autoridade para pisar-lhes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos fará dano causará dano não obstante alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus essas palavras foram palavras ditas por Jesus para os 70 para os discípulos e naturalmente Jesus havia dito aos 70 para precederem nasquelas cidades onde ele iria por elas passar e então os os discípulos curaram expulsaram demônios e nessa primeira experiência eles ficaram encantados porque o nome de Jesus tinha um poder extraordinário sobre os demônios então esse é exatamente o relatório deles dos 70 veja Senhor até os demônios se nos submetem os espíritos se submetem em teu nome pois é agora ele fala ele fala sobre a autoridade dos discípulos esse versículo 19 é muito importante para você intercessor para você guerreiro diz assim eis aí vos dê autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo veja só ele não está falando sobre alguns inimigos ele disse todo o poder do inimigo pense bem todo o poder do inimigo ele usa primeiro as duas figuras serpentes e escorpiões que são figuras de satanás e seus demônios e todo o poder do inimigo e ainda ele diz uma coisa melhor ainda ele diz assim nada absolutamente vos fará dano depois de ter dito tudo isso ele disse não obstante alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem sim porque o vosso nome está rolado nos céus o pessoal que entra em guerra através de intercessão através de prática de administração de libertação muitas vezes começam a confundir as bolas pensam que porque em nome de Jesus expulsa demônio em nome de Jesus faz submeter os demônios acham que é melhor do que os outros compreende? mas ele disse isso não é mais importante é mais importante o teu nome escrito no livro da vida só que irmãos a grande tristeza que eu tenho visto é que muitas vezes os crentes seguidores de Jesus os discípulos de Jesus não sabem quem são não é? não sabem a autoridade que ela tem e fica nessa nessa vidinha terrível cheia de derrota cara comprida tristeza não é? por isso eu queria que você decorasse esse versículo 19 eis aí vos dei vos discípulos de Jesus dê autoridade para pisar desexercer autoridade o que? sobre o que? demônios serpentes e escorpiões que significa satanás e seus demônios sobre todo o poder do inimigo não importa de onde venha que tipo de tamanho tenha esse inimigo ele diz todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos fala dano tem muita gente que não quer fazer nem oração de guerra porque já está esperando é porque satanás vai me bater gente o que é isso? nós temos que entender muito bem então eu quero falar hoje um pouco sobre oração de guerra o que é oração de guerra? é uma oração de confronto com satanás confronto com satanás e seus demônios Deus permite que o intercessor fale a Deus sujeite a ele e ao mesmo tempo receba dele peso que ele tem no seu coração conforme e confronte o diabo aquele que veio destruir matar roubar a criação de Deus nós temos um inimigo se nesse mundo o problema fosse só nosso nossa limitação nossa fraqueza nós não teríamos problemas mas é que existe um inimigo de Deus inimigo nosso que chama-se satanás e satanás como diz a palavra veio roubar matar e destruir agora o senhor deu autoridade para você e ele prometeu uma coisa diz a palavra assim sujeitai-vos a Deus isso está em Tiago capítulo 4 a 7 sujeitai-vos a Deus resisti ao diabo ele fugirá de vós pois é então primeira coisa sujeitar a Deus e resistir ao diabo e fugirá de vós então a primeira coisa você tem que estar em ordem com Deus depois resistir você não pode ficar com colocar o teu rabinho debaixo das pernas e fugir não você tem que resistir e daí fugir ele fugirá de vós muito incrível eu quero rapidinho falar sobre a nossa posição em Cristo sabe por quê? nós crentes seguidores de Jesus temos que saber quem somos nós muitas vezes pessoal de lá que mexe com outras entidades e demônios camuflados como deuses sabem quem somos e muitas vezes nós não sabemos quem somos então eu quero falar com você veja só já primeiro você já viu lembra né? deu autoridade para pisar serpentes olha você já tem autoridade então eu quero ler algumas coisas aqui rapidinho primeiro lavado no sangue de cordeiro você é lavado no sangue de cordeiro nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus escolhido e chamado por Deus predestinado para Jesus desde a fundação do mundo selado no Espírito Santo feito herança de Jesus que coisa linda não só isso você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com o filho e ainda você está assentado nos lugares celestiais ao lado de Jesus você foi morto juntamente com Jesus quando Jesus estava na cruz você estava morrendo lá ressurreto juntamente com Jesus quando Jesus estava ressuscitando você também estava sendo ressuscitado lá porque Jesus morreu ressuscitou no teu lugar outro glorificado em Cristo ai eu fico impressionada com esse versículo imagine só Deus glorificando a nós em Cristo Jesus feito amigo de Deus através de Jesus o Senhor disse que não tem amigo não tem servos não tem empregados não tem funcionários ele tem amigos e filhos aleluia outro chamados a ser irrepreensível templo do Espírito Santo muita gente foi cavalgado pelos demônios era cavalo de demônios hoje você é templo do Espírito Santo olha como o Senhor glorifica portador dos dons espirituais assistido e protegido por anjos se eu começar a falar dos anjos ai não vou nem terminar então eu não vou nem falar mas olha os anjos estão ai para te ajudar em todos os sentidos quebradas as maldições e assim vai comunicação direta com Deus através de Jesus e o direito de você usar o nome de Jesus na oração e você tem todas as suas orações respondidas amém? então oração de guerra oração de confronto em guerra então nós temos que saber exatamente o que estamos fazendo a palavra de Deus diz que o Senhor nos chamou para estarmos com Ele isso está em Marcos capítulo 3 nos chamou para estarmos com Ele para pregar o Evangelho e para expelir demônios isso é um dos versículos que a palavra de Deus diz quer dizer então Ele está dizendo que nós podemos exercer autoridade sobre os demônios o pessoal por aí fica apavorado com a história de demônios mas o Senhor disse que daria essa autoridade para expelir demônios e na Bíblia então nesse confronto temos algumas palavras como por exemplo amarrar resistir repreender expelir ligar e desligar são algumas expressões e eu vou então compartilhar algumas dessas coisas para vocês amarrar está na Mateus capítulo 12 29 a 30 e essa palavra amarrar no grego é déo que significa impedir o movimento então Mateus 12 29 diz assim ou como pode alguém entrar na casa do valente roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então saquear saquear a casa né irmãos um tempo atrás eu digo mais ou menos 8, 9, 10 anos atrás começou uma onda de amarrar coisa sabe o pessoal começou a descobrir que a espiritual queria amarrar tudo amarrar espirro amarrar doença irmãos a Bíblia não fala para se amarrar doença a Bíblia diz para amarrar o valente os demônios está entendendo e eu comecei a aprender quando eu comecei a fazer o meu seminário compartilhando porque o meu seminário de batalha espiritual eu comecei a fazer nos Estados Unidos diversas igrejas dos Estados Unidos depois eu vim para o Brasil e então eu aprendi que antes né de começar a falar eu tinha que amarrar certos demônios então eu fazia isso e na minha mente eu pensava assim pois é eu falo e eu dou o comando aqui amarro não é então que os demônios ficavam assim amarradinhos sabe depois eu fui descobrindo que o anjo é que amarra ele traz fios não é ou cordas de ouro para amarrar e imobilizar os demônios mas é os demônios que devem amarrar os demônios que devem ser amarrados devem ser imobilizados em nome de Jesus e ficou uma tal de amarração por aí que realmente essa esse mal uso da palavra amarrar tirou o crédito do ministério de guerra espiritual e de libertação porque o pessoal começou a usar a torta direito e isso nós temos que reconhecer pedir perdão a Deus e também toda essa confusão que muita gente começou ter na mente porque começa a amarrar tudo não é verdade e nós temos que pedir a Deus perdão por esse tipo de mal uso mas amarrar significa imobilizar o demônio então quando nós estamos num confronto com os demônios o que nós podemos fazer podemos dizer você José Pilintra você está amarrado agora não é é incrível uma vez nós estávamos fazendo administração e chegou um rapaz não é eu estava ministrando a ele e ele fazia assim não sei se dá pra ver então com os dois dois braços atrás e falava que era fulano e tal quer dizer então era a manifestação de um dos demônios eu falava não quero falar com você não não quero falar porque eu não tenho conversa com você você pode sair eu falava assim mas sabe o que ele disse eu estou aqui porque aquele homem de branco me mandou né então eu tive que fui obrigada a ouvi-lo mandar embora mas todos eles vieram já amarrados já imobilizados só chegaram ali tiveram que falar algumas coisas e depois foram embora entendeu vieram um total de sete mas nós usamos a palavra amarrar para imobilizar o inimigo tudo bem outra palavra é resistir aquilo que eu falei sujeitai-vos a Deus ao Senhor ao sujeitai-vos a Deus resisti ao diabo ele fugirá de vós então irmãos você que está enfrentando dificuldades e que é por trás daquela dificuldade está o próprio Satanás você deve usar esses versículos na tua guerra dizendo Senhor Jesus nosso Senhor és tu Senhor Jesus tu és o nosso Senhor tu és o nosso Deus tu és o nosso Salvador e nós declaramos que tu és o cabeça dos principados e potestades quer dizer chefão de todos esses demônios Satanás e seus demônios todos eles caídos mas tem um cabeça acima de Satanás é o Senhor e eu me sujeito a esse Senhor e debaixo dessa sujeção Satanás eu te resisto agora você pode fugir daqui você tem que usar dessa forma tem que estar muito claro se você é sujeito a Deus a tua vida tem que estar limpa se você está sujeito a Deus você tem que deixar todas as coisas em ordem no teu coração você não pode ter ódio e você pode dizer agora eu resisto Satanás eu resisto não aceito a tua oposição porque eu é que estou te opondo agora em nome de Jesus isso é outra maneira de resistir a Satanás não é? muito bem e tem uma outra palavra que diz repreender e há muitos usos Jesus repreendeu o demônio em Mateus capítulo 17 e 18 Jesus repreendeu Mateus 8 e 26 repreendeu os ventos e o mar e Mateus 19 e 3 não Lucas 4 e 30 repreendeu a febre e esta a febre desapareceu então aqui eu tenho três exemplos um de demônios o vento o fenômeno de natureza e a enfermidade a manifestação de enfermidade então o que nós podemos aprender daqui repreender né então é isso significa que o demônio já foi julgado na cruz do calvário né então ele está sendo tratado agora como sendo sujeitos a Jesus tudo bem por isso mesmo quando eu digo você está repreendido Satanás então para de fazer aquilo que você está fazendo né saia daqui agora está entendendo você vai parar neste momento você vai deixar de fazer por exemplo vamos por assim alguém está fazendo feitiçaria contra você você sabe então quando você diz em nome de Jesus eu te repreendo né ou você está orando senhor eu quero eu quero eu quero prosperidade na minha igreja tem alguma coisa errada na minha igreja e você recebe pois é uma intercessora diz assim eu estou vendo muitas feitiçarias sacrifícios sendo realizados para destruir a obra dessa igreja então nessa hora você pode dizer senhor Jesus no nome todo poderoso teu nome o nome do cabeça dos principais potestades aquele que destruiu o poder de Satanás na cruz do Calvário eu repreendo esta obra da feitiçaria de todo sacrifício em nome de Jesus tudo bem isso é uma maneira de repreender então você pode repreender demônios você pode repreender ventos e tempestades você já repreendeu ventos e tempestades eu já eu estava vindo uma vez voltando da praia nas minhas férias voltando de repente veio um aguaceiro relâmpago não é e muito primeiro começou com vento depois veio relâmpago e começou começou a chover bem eu falei assim eu agradeço a Deus pela pelo vento de Deus pela água chuva não é mas você Yansã você que se diz deusa da tempestade e do vento você tira tua mão agora em nome de Jesus você não vai acreditar mas eu vou contar você acredita ó três tempos termina o relâmpago aquele vento veio uma chuva calma repreender tempestades é isso que Jesus fez no mar né e agora também expulsar expelir demônios isso está em Marcos capítulo 315 né e no Mateus capítulo 10 1 ele diz assim que o Senhor nos deu autoridade para que para expelir demônios e curar todos os tipos de enfermidade porque muitas vezes por trás de algumas enfermidades estão os demônios né não estou dizendo todas as enfermidades algumas enfermidades estão os demônios bem é impressionante irmãos quando você consciente da autoridade que Deus tem que Deus te deu você confronta Satanás confronta os demônios você diz olha você está amarrado está mordaçado agora a tua boca está mordaçada eu te amarro na perna nos braços etc agora sai dessa pessoa estou te expelindo agora sai e vai para aquele lugar para nunca mais voltar em nome de Jesus quando você faz isso eles têm que obedecer a não ser que a pessoa em questão tenha pecados não confessados não arrependidos e tenha direito legal aí ele fica aí ele dá uma trabalheira tremenda mas se a pessoa confessou o pecado limpou fechou todas as brechas da sua vida então quando você sai ele sai correndo né e é muito importante também eu queria dizer a vocês uma coisa tem uma música muito abençoada levanta até levanta até uma música muito abençoada mas diz assim espírito de confusão sai espírito de morte sai espírito disto sai só que aquilo é uma música incompleta permita-me fazer essa observação porque eu fico muito preocupada sabe como você tem que fazer na hora de espírito e demônio você tem que dizer sai agora vai para aquele lugar que Jesus determinou e se Deus determinou para o abismo vai e fica lá não volta mais tá e eu digo nunca mais volte você tem que fazer em nome de Jesus e você tem que dizer para onde vai e proíbe que volte senão acontecem muitas coisas uma irmã intercessora estava havendo uma confusão na casa dela sabe o que ela fez sai esse espírito de briga e confusão fez assim sabe o que aconteceu olha saiu um vento da sala dela sabe o que aconteceu atingiu um carro de uma carro de coca-cola e o carro de coca-cola caiu olha só é um perigo então nós temos que fazer direitinho a casa de Deus tem que ter ordem nosso jeito de fazer as coisas tem que ter ordem por isso vamos pensar bem e entender o que a palavra de Deus diz né expelir para aquele lugar porque veja só eles pediram quando Jesus veio confrontar os gadarenos os demônios falaram assim por favor não deixa a gente ir para aquela outra fronteira mas por quê porque na outra tem ordem no mundo espiritual naquela fora daquela fronteira tem outros principados que não permitiriam ou aqueles demônios iriam apanhar então irmãos nós temos que tomar muito cuidado para onde você está mandando você não pode dizer sai você tem que dizer sai porque tem que determinar para onde ir e nunca mais voltar não é então irmãos nós temos muitas maneiras de fazer a oração de guerra agora usamos todos isto amarramos resistimos repreendemos expelimos expulsamos e tem um outro versículo em Mateus 18 18 que diz assim tudo que ligar diz na terra será ligada no céu e tudo que desligar diz na terra será desligada no céu e aqui nós temos várias traduções a palavra ligar no Velho Testamento ligar significa amarrar olha presta atenção ou atar no Velho Testamento significa amarrar não é tem um outro uma outra tradução que é prender e Jesus usando nos seus dias o que ele quis dizer o seguinte aquele que ligar diz aquele que atardes aquele que proibir diz aquele que você amarrar aqui ligar aqui vai ficar ligado no mundo espiritual agora aquilo que você desligar aqui então soltar vai ficar livre também no mundo espiritual então essas são nós temos que entender porque às vezes a gente usa a palavra ligar e desligar de uma maneira um pouco diferente está certo? agora tem um outro pisar serpentes escorpiões eu já li Lucas capítulo 10 19 gosto de usar esse versículo e vou dizer mais uma vez eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos fará dano pois é este versículo é um dos versículos que eu gosto demais e quando você diz assim pisar significa você está exercendo a autoridade de Jesus sobre os demônios está certo? sobre Satanás e seus demônios por isso mesmo a palavra também de Deus diz que o Senhor colocou Deus em primeiro lugar colocou todos os principados protestados debaixo dos pés de Jesus só que quem são os pés de Jesus? é a igreja a igreja são os pés de Jesus então na realidade principais os potestades demônios todos eles estão debaixo dos pés da igreja só que se a igreja não tomar uma posição e começar a exercer autoridade eles vão fazer de conta que igreja não existe igreja não tem autoridade por isto é que nós temos que tomar uma posição para realmente dizer Satanás você está debaixo dos meus pés né? irmãos nós temos muitas ameaças como igreja de Jesus e sabe como é que o inimigo aproveita para ameaçar a igreja de Jesus? fazer uma ignorância não é? quanto mais a igreja viver ignorantemente melhor para eles não é? Satanás e satanistas Satanás e seus seguidores entende? os feiticeiros e várias pessoas várias outras pessoas que estejam fazendo coisas contra Jesus Cristo não é? quanto mais ficarmos sermos ignorantes melhor para eles porque aproveitando a nossa ignorância então eles estão em cima de nós só que irmãos e a palavra de Deus diz assim não é? o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento então você tem que conhecer eu estou dando aqui uma aula através da televisão é uma coisa muito sucinta uma coisa muito básica mas você pode entrar mais profundamente para conhecer todos a riqueza da palavra de Deus então eu desafio você a estudar tudo bem? então agora eu queria também dizer a vocês sabendo dessas de todas essas palavras de guerra que nós temos na Bíblia você pode agora orar em qualquer lugar você é um guerreiro se você está guiando o carro você já está pode louvar a Deus ali você pode estar guerreando ali está certo? você pode estar realmente intercedendo pela tua cidade não é? você pode estar intercedendo pelas ruas você pode estar um dia o Senhor me deu uma ideia Deus tem muito assalto nos faróis hoje o Senhor envia vários anjos diversos em todos os faróis Senhor dessa cidade eu gostaria de saber o resultado de tudo isso mas eu certamente naquele dia houve menos roubos e assaltos nos faróis da cidade eu tenho certeza Deus envia os seus anjos está certo? então você pode por onde você andar você pode fazer a oração de guerra não é? você pode de um lugar para outro Senhor eu amarro neste lugar esses espíritos de assalto que estão por aí você pode você chega no meio numa praça você vê um mendigo Senhor eu amarro agora esse espírito de mendicância que está aqui no meio deste povo Senhor tenha misericórdia eu libero sobre eles agora realmente eu desato sobre eles eu desligo sobre eles agora o fome de Deus fome da palavra de Deus o sentimento de dignidade humana Senhor e olha aquele povo pode ser atingido pelo Senhor entende? então você gostaria de entrar nessa guerra entre agora uma série de coisas primeiro eu queria falar se você entra nessa guerra você tem que ter falei não é? vida limpa brechas fechadas se você está encrencado com o teu pastor está brigado com a tua esposa se você bate na esposa se você não honra teu marido essas são as brechas que vai te trazer em vez de vitória vai te trazer derrota então não entre assim não prepare-se limpe e entre nesta guerra o Senhor estará com você é o general dos exércitos Senhor dos exércitos que vai estar com você assim eu estou terminando agora terceiro encontro terceira lição sobre intercessão e eu quero que você seja um dos guerreiros que Deus está convocando aqui em todo o Brasil para ver a nossa nação restaurada até a próxima então novamente voltamos a falar sobre intercessão e hoje o tema interceder é ouvir Deus eu queria ler com vocês Salmo 19 diz assim os primeiros quatro versículos diz assim os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som no entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo irmãos Deus não precisa de som 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 alto demais para falar porque não há som nenhum som no entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo fiquei muito impressionada com esse versículo nós vivemos num tempo de barulho até na igreja a gente não tem mais o tempo de silêncio você reparou? você já entra na igreja já está com aquele som eu digo abençoado som porque é um som ungido mas às vezes irmãos eu tenho até problema eu tenho que falar oi, diga para o pessoal da música abaixa o volume um pouquinho porque eu quero conversar com essa irmã que está do lado terminou o culto foi uma benção uma moção alguém quer falar a senhora pode orar por mim sabe eu estou com aquele problema e eu não consigo falar por causa do som muito alto vivemos um tempo difícil nesse sentido não é? e como precisamos de silêncio pois é um dia num grupinho pequeno de libertadores eu tinha convidado alguns libertadores aquelas pessoas que tinham feito curso de libertação para se reunir comigo para trocarmos ideias trocarmos experiências é um grupinho pequeno de pessoas 30 pessoas mais ou menos vieram e então nós tivemos um tempinho de adoração de louvor com música e depois de louvor com música eu disse agora nós vamos ficar em total silêncio ficamos um tempo de silêncio e de repente um dos irmãos disse assim quando eu disse amém ele disse aqui esteve Deus Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui com ele não estava na tempestade nem no terremoto nem no meio do fogo Deus lhes falou através de um cicio a não ser lá no coração dele sabe? precisamos de silêncio e esse silêncio é alguma coisa contrária a nossa cultura no momento em Salmos 46 10 diz assim aquietai-vos e sabei que eu sou Deus sou exaltado entre as nações sou exaltado na terra o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Acó é o nosso refúgio aquietai-vos e sabei que eu sou Deus sou exaltado então irmãos para muitas vezes reconhecer quem é Deus do fundo da nossa alma claro que nós conhecemos você sabe você tem experiência com ele você convive com ele mas quantas vezes nós temos que nos aquietar para reconhecer quem é Deus né? para que todo teu ser com todo teu ser você diga você confesse você adore e diga tu és o Senhor sim tu és teu Senhor e a palavra de Deus sou exaltado entre as nações sou exaltado na terra nós temos que nos aquietar e uma outra coisa que João também diz é que as ovelhas do Senhor as ovelhas do Senhor conhecem a voz do seu pastor as ovelhas conhecem a voz do pastor e as ovelhas do Senhor conhecem a voz do Senhor Jesus que é o seu pastor tá certo? então há muitas vozes por ali muitas vozes a voz da minha consciência a voz do meu pai e da minha mãe embutido dentro de mim a voz dos meus líderes a voz da sociedade a voz da educação do meu condicionamento existe a minha voz existe a voz de Deus existe a voz do diabo como é que a gente vai discernir a voz? e muitas vezes a voz de Deus está sendo abafada dentro de nós né? eu gostaria de dizer o seguinte a verdadeira intercessão é nós intercessores termos a capacidade de ouvir a voz de Deus aquela voz que está no coração de Deus certo? e orar de acordo com a orientação daquela voz é entendermos verdadeira intercessão é entendermos o desejo do coração de Deus e verbalizarmos com as nossas bocas porque a verdadeira intercessão é aquela que desce lá de cima vem pra nós e sobe daqui pra cima e assim o resultado é visível e evidente pois é e eu tive algumas experiências como pessoa estava jejuando e orando um dia e você sabe você procura ser fiel a Deus eu tenho a minha leitura bíblica diária tenho o meu tempo de silêncio na presença de Deus eu faço as orações como muitos de vocês fazem né? mas foi um dia de jejum de oração e eu estava em silêncio na presença de Deus é que Deus me mostrou de uma mágoa eu falei eu estou magoada com a fulana é você está magoada com a fulana libera perdão a ela eu tive que liberar perdão olha como o Espírito Santo faz porque eu passei em silêncio na presença de Deus isso é maravilhoso não é? pois é então também foi num momento de muito muito silêncio acordei às quatro horas de madrugada vamos dizer assim entre quatro e meia e cinco não é para ser exato eu estava numa outra terra e Deus falou comigo um segredo e era um chamado de Deus especial para pertencer a uma determinada missão eu falei Deus esse pensamento não é bem em forma de pensamento esse pensamento não é meu não é o Senhor que falou é o Senhor que está falando se o Senhor está falando eu queria que o Senhor confirmasse esse chamado dentro de um mês eu pudesse receber daquela terra o convite real o convite verdadeiro irmãos dentro daquele mês Deus então mandou realmente alguém ligar daquela terra para me convidar então foi uma confirmação no silêncio por que que Deus deseja que nós oremos de madrugada não é? na madrugada é quando o nosso consciente subconsciente está tranquilo depois de um dia agitado não é? você vai dormir e daí enquanto você dorme as vozes diversas as externas e as internas elas são caladas silenciadas e você tem a capacidade de agora ouvir a voz do Espírito Santo para você realmente orar fazer a oração positiva poderosa você acredita que quando eu estava trabalhando com os estudantes universitários trabalhei mais ou menos 10 anos com os estudantes universitários e nós tivemos uma influência e assistência muito boa de um irmão da Suíça ele era um pedagogo na PHD em educação e ele nos ajudou muito por muito tempo e um dia ele fazia ele fez a sua loucura afinal qual era a loucura? 17 dias de treinamento de líderes nós éramos num grupo muito grande éramos acho que 23 a 25 estudantes universitários concentrados em 17 dias num sítio lindo pertinho de Petrópolis e naquele dia no zumba daqueles dias aquele homem diz assim amanhã nós vamos ter o dia de silêncio ninguém conversa com ninguém cada um tem que buscar um lugar de total silêncio um lugar onde você se sente muito confortável para poder passar 8 horas em silêncio diante de Deus e o pessoal começou a ficar apavorado alguém já disse vou levar radinho outro dia eu falei vou levar bastante livros nada de rádio nada de livros bíblia caderno caneta e um saquinho de lanche e o sítio era muito bonito havia montanhas havia pedras havia lagos havia florestas havia piscina era um lugar muito bonito alguns ficaram até no quarto mas aquele 8 horas foram horas de silêncio para ouvir Deus algo extraordinário e eu lembro de algumas pessoas que tiveram uma experiência assim de marco marcou porque Deus falou e a partir daquele dia a vida mudou totalmente porque no silêncio de 8 horas as vozes foram aquietadas as vozes do diabo as vozes da educação as vozes dos outros as vozes do pai da mãe a voz da consciência mas para que o Espírito Santo falasse irmãos precisamos de uma experiência como esta e nós temos tido sabe irmãos tentativa de fazer tomar momentos de silêncio mas é muito muito importante termos todo o nosso coração silenciado na presença de Deus agora queria dizer uma coisa para vocês com a reforma protestante quando é que aconteceu mesmo em 1507 quem foi reformador Lutero nós perdemos muita coisa de bom que havia na igreja que tinha certas tradições como por exemplo há homens e mulheres que foram chamados para ficarem em total silêncio em contemplação diante de Deus claro há muita muita gente que entra vamos dizer assim num mosteiro ou num convento para ficar totalmente assim para fugir do mundo esses não são os autênticos mas existem antes da reforma pessoas que souberam estar no total silêncio para ouvir Deus para obedecer Deus e nós perdemos essa tradição e olha e com o advento também de movimento pentecostal isso é a minha opinião com toda a benção do movimento pentecostal nós somos meio bagunceiros você não acha sabe os nossos cultos são ruidosos alegres batemos palmas mas às vezes nós perdemos também aquele momento de silêncio de aquietarmos na presença de Deus e deixar Deus falar a ordem o silêncio o silêncio enquanto se lê a palavra a reverência enquanto se lê a palavra é claro que eu não estou confundindo aqui a forma e o conteúdo é uma coisa que a gente teria que prestar muita, muita atenção mas nós temos que pensar nisso sabe Êxodo 14 13 e 14 diz assim isto aqui é uma experiência interessante e no meio da guerra Deus falou assim aqui é taivos Moisés porém respondeu ao povo olha sabe onde isto pouquinho antes de atravessar o mar vermelho inimigos lá atrás problemas na frente o que ele diz Moisés porém respondeu ao povo não tem mais aquietai-vos 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 vede o livramento do Senhor que hoje vos fará porque os egípcios que vos vedes nunca mais os tornareis a ver o Senhor pelejará por vós e vos vos calareis aquietai-vos aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver o Senhor pelejará por vós e vos vos calareis no início aquietai-vos porque Deus vai te vai pelejar no final da peleja cale calem porque é o Senhor que vai pelejar que incrível né falta muitas vezes nós calarmos para ouvir pois é agora uma mulher respeitada que vocês conhecem a história eu vou ler a história dela Lucas capítulo 19 3842 indo eles de caminho entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa tinha ela uma irmã chamada Maria e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir os ensinamentos Marta inteligente cheia de iniciativa agitava-se de um lado para o outro ocupada em muitos serviços então se aproximou de Jesus e disse Senhor não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha ordena-lhes pois que venha ajudar-me respondeu-lhe o Senhor Marta Marta andas inquieta e te preocupas com muitas coisas entretanto pouco é necessário ou mesmo uma coisa só e a Maria pois escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada pois é no meio deste ativismo tremendo em que nós vivemos e hoje os ministros também são ativistas a tendência é se tornar ativista são poucos que realmente estão levando a sério o seu tempo de silêncio a leitura da palavra para ouvir Deus estamos correndo 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 e nós nos orgulhamos envaidecemos do nosso ativismo mas veja só o que o Senhor diz aqui para Marta eu posso imaginar a cena você deve imaginar a cena vamos para a cozinha da Marta vamos para a sala da Marta e Maria eu acho que a Marta deve aquela mulher inteligente aquela mulher vibrante cheia de personalidade iniciativa ela deve ter pensado vou fazer o melhor jantar para este galileu para este homem ele tem algo especial é o Senhor é o Rabi e ele então ela estava preparando preparando e esperava que a Maria viesse correndo ajudá-la só que a Maria se demora se demora e deu uma espiada assim olhou e viu que a Maria estava sentadinha aos pés de Jesus parecia que não havia nenhum nem ninguém mais ela só ela e Jesus e a Marta começou a ficar nervosa porque o tempo está passando ela não vem e ela começou a pegar bater a panela bater a tampa da panela a fazer ruído com com os talheres mas nada de Marta aparecer o Senhor o Senhor não está me vendo eu estou aqui fazendo tudo para agradar o Senhor um jantar maravilhoso e a minha irmã aí fala para ela para me ajudar pois é só que o Senhor não estava tão interessado no jantar fantástico entendeu o coração da Marta Deus vê a motivação dos seus corações mas você se agita tanto Marta mas sabe a coisa mais importante é sentar os meus pés e me ouvir sentar os meus pés ficar em silêncio me ouvir curtir aquilo que eu estou falando entender aquilo que eu estou falando gozar da minha presença e nós perdemos isso na verdade irmãos e muitas vezes quando nós vemos Marias nós criticamos ela não tem iniciativa ela é paradona mas essas irmãos muitas vezes e essas intercessoras que parecem paradonas que estão na presença do Senhor é graças a essas intercessoras é que a igreja está caminhando e nós temos que voltar a sermos Maria alguém disse assim ai alguém disse comentando de uma pessoa você é é Marta com coração de Maria vamos ser realmente Marta de coração coração de Maria não é verdade? para buscarmos aquilo que é mais excelente pois é Deus fala de uma maneira multiforme ele fala naturalmente através da Bíblia você está acostumado a ouvir Deus através da Bíblia mas muitas vezes nós temos que aprender de que forma Deus fala para mim Deus fala muitas vezes por impressão e é nessa hora de intercessão de oração muitas vezes é que ele fala conosco né eu estava um dia intercedendo fui almoçar na casa de uma pessoa e estava e a senhora me disse você não gostaria de orar pelo meu filho gostaria de orar pela minha nora e depois almoço então eu fui orar orei né abençoei mas quando eu fui orar ao filho e quando eu fui abençoar a nora ela estava grávida e eu ouvi assim no meu espírito perigo 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 e naturalmente como uma pessoa que sabe lidar com esse tipo de de recado de Deus eu não falei com ela primeiro eu falei com a a mãe né a mãe do filho quer dizer a sogra eu falei escuta tem algum problema nessa senhora ela está grávida falei com a irmã o que está acontecendo eu ouvi assim perigo 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 daí as duas senhoras disseram ah pois e Neusa sabe ela está muito preocupada porque o nenê que está lá dentro já faz alguns dias não mexe não é eu sei que naquele dia aquela senhora chorou chorou sabe então de acordo com aquilo que foi falado eu orei mais tarde eu vi nasceu uma linda criança a partir daquele momento aquele nenê começou a mexer e aquela criança hoje já é uma senhora casada Deus é maravilhoso eu tenho certeza que você também já teve esse tipo de experiências vamos prestar atenção de que forma Deus fala com você também né então quantas vezes você também deve ter ouvido quando você está falando sozinho está orando sozinho intercedendo Deus fala assim procure tal fulano vá visitar aquela pessoa telefone e para cada pessoa tem um jeito de ouvir Deus né às vezes Deus fala com você enquanto você está passando roupa enquanto você está cozinhando o importante é você mesmo que você esteja cozinhando passando a roupa ou varrendo a casa ou teu coração esteja quieto na presença do Senhor sem agitação para poder ouvir Deus está certo está certo eu estava uma vez numa missão trabalhando com universitários e acho que fiquei muito impressionada com aquela experiência a gente tem várias mas certas experiências marcam você não é verdade e aquela manhã eu tinha que ir em vários departamentos eu estava num campus num outro estado do Brasil eu estava num campus então eu tinha que ir em vários campos departamento disso departamento daquilo eu tinha que visitar os estudantes que estavam espalhados naquele lugar mas o que Deus Deus colocou um peso no meu coração ore pelo fulano né então eu fazia uma visita voltava para o meu quarto eu já de joelho orava por aquela pessoa depois da tarde eu ia para uma outra visita voltava de joelho orava por aquela pessoa eu orava nos intervalos quer dizer ainda em vinda de um lugar para outro orava por aquela pessoa Senhor eu não sei o que está acontecendo o Senhor está me dando essa inquietação esse peso eu oro o Senhor protege por favor fui orando 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 passei o dia assim depois aquele peso foi embora eu creio que passaram-se alguns meses fiquei sabendo que aquele dia era o dia daquele meu amigo substituir uma pessoa porque naquela ocasião ele estava fora do estado longe da família dele e pegava todo tipo de trabalho que aparecia as horas extras pegava, pegava, pegava pegava né e ganhava os seus extras só que naquele dia havia houve também as horas extras e ele disse para seu colega não vou pegar dessa vez e ele disse você não vai pegar você sempre pega não, não vou pegar eu não vou pegar mas toda vez que você pega você não vai pegar nessa hora não vou pegar né e essa pessoa não conhece o Senhor é de família evangélica mas não conhece o Senhor pessoalmente mas por causa da oração aquele homem não pegou e sabe o que aconteceu a pessoa que eu substituo eu substituo a pessoa que foi no lugar que ele deveria pegar não é faleceu houve um desastre um acidente e eu louvo a Deus porque o Senhor falou no meu coração para orar dessa mesma forma Deus pode levar você a intercessão desse tipo na verdade olha quantas vezes Deus fala no meio da de luta de guerra com os demônios um dia eu estava expulsando um demônio eu falei Deus quem é esse daqui e o Senhor falou é uma pombagira realmente era uma pombagira e porque o Senhor me indicou o Senhor então foi fácil aquela o ato de logo depois então amarrar esse pedido Deus quer falar com você para que você seja certeiro na sua na sua intercessão quantas vezes alguém diz assim uma viagem numa missão uma pessoa disse Deus eu queria orar de acordo com a tua vontade para que país eu devo orar nós todos estávamos numa praia passeando e essa menina ficou numa missão ficou ela disse Senhor eu quero orar e quero te ouvir para quem que eu vou orar e o Senhor falou Indonésia ela começou a orar e Deus falou problema de visto olha que coisa linda e ela foi orar 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 e depois ela disse assim Neuza você tem amigos que estão indo para a Indonésia tenho umas três famílias indo para a Indonésia ser missionários e Deus mandou orar e sabe qual o problema deles Neuza são vícios mas é exatamente isso menina e foi nessa época que os meus amigos estavam indo para a Indonésia e esta menina orou e abriu os caminhos intercessora em cima não é verdade? Deus quer fazer você também essa intercessora que ouve a Ele então aprenda a ouvir o Senhor e assim você vai saber orar a oração que Deus tem no seu coração e você é cooperador você é colaborador do Senhor você é aquela que vai mudar a história através da intercessão Deus te abençoe até a próxima dentro da série de intercessão eu quero falar hoje sobre intercessão em genidos ou intercessão em genidos vou ler Romanos capítulo 8 versículo 18 diz assim porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus pois a criação está sujeita a vaidade não voluntariamente mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora e não somente ela a criação mas também nós que temos a primícia do espírito igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos a redenção do nosso corpo porque na esperança fomos salvos ora a esperança que se vê não é esperança pois o que alguém vê como espera mas se esperamos o que não vemos com paciência o aguardamos também o espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o mesmo espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis é aquele que são dos corações sabe qual é a mente do espírito porque segundo a vontade de Deus é que ela intercede pelos santos e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito o seu propósito porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou não sei se você percebeu nesse longo texto nós temos três gemidos versículo 22 diz assim porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme quer dizer a criação está gemendo no versículo 23 nós temos não somente ela a criação mas também nós que temos as primícias do espírito igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção dos filhos a redenção do nosso corpo e o terceiro gemido é do espírito também o espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o mesmo espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis eu gostaria eu gostaria de falar sobre gemidos porque você quer saber duas ou três vezes mas hoje hoje eu vou falar sobre gemidos que está em nós gemidos dentro do homem e gemidos do espírito e numa outra oportunidade eu falarei sobre gemidos da criação afinal o que é gemido eu tenho certeza que você já gemeu você teve dores você deve ter enfrentado alguma dor de cabeça ou mesmo porque se acidentou e quebrou a perna ou aconteceu alguma coisa no seu dedinho cortou o dedo e aquilo está doendo então você geme não é verdade? mas aqui ele está falando de um gemido do espírito do homem está falando do gemido do espírito de Deus é um gemido que é um está dentro de todo esse panorama de oração e intercessão pois é e é diferente diferente de oração em línguas algumas pessoas dizem deve ser oração em línguas mas não é mais do que isto é aquela aquela angústia que vai colocando vai crescendo 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 e eu ilustrei uma outra oportunidade essa angústia esse gemido o gemido da Ana Ana mãe do profeta Samuel pois é e deixe-me recordar a história porque essa é uma história linda da mulher que geme e gemeu na presença de Deus sem saber para que que essa mulher estava ela estava gemendo mas ela estava gerando dentro dela um grande profeta através daquele gemido e como é que isso veio? aquilo veio em forma de uma de um desejo natural é natural é mais do que normal isso é de Deus Deus colocou no coração no desejo do coração de uma mulher casada aquela que é estéreo o desejo de ter um filho isso é coisa mais natural mas algumas pessoas tem tanto desejo tanto desejo tanto desejo e aquilo vai se tornando alguma coisa tão pesada tão forte foi exatamente isso que estava acontecendo com Ana eu sou estéreo eu carrego essa abominação eu carrego essa maldição eu não suporto e o pior é que a minha companheira a outra esposa do meu marido de Okana é aquela que está sempre me ferindo me humilhando se referindo a a fertilidade abundante dela e a minha infertilidade que coisa terrível a minha esterilidade e ela sentia-se humilhada triste agora eu creio que em tudo isso estava a mão de Deus muitas vezes nós somos pisoteados massacrados humilhados e por causa do massacre da humilhação nós gememos e Deus está nesse massacre no gemido porque Deus tem um objetivo não é? e Ana continua gemendo 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 orando 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 e o seu sofrimento era tão intenso que foi quando se apresentou no templo foi confundida com uma bêbada porque o gemido foi tão grande o sofrimento foi tão grande aquele desejo que ela tinha na presença de Deus a expressão daquele desejo não mais veio em palavras claras mas veio embalbuciar na presença de Deus e foi tida como bêbada repreendida pelo sacerdote mulher estás bêbada senhor não eu sou uma mulher com espírito angustiado eu desejo um filho eu venho pedindo um filho gemido gemido que gerou que gerou por meses por anos na presença de Deus um profeta irmãos mesmo que você pense esse desejo intenso agonia que você tem de ter um filho quando isso vem de Deus quando vem de Deus quando é abençoado por Deus você está gerando alguma coisa na presença de Deus você gemido pelo Brasil quem sabe você é um daqueles guerreiros que tenha gemido pelo Brasil continue porque vai romper e Deus vai fazer algo extraordinário então e o Wesley Duell que escreve vários livros no sentido de intercessão ele diz assim é o clamor do Espírito Santo é por demais profundo para as palavras humanas assim ele se torna gemido dentro dos nossos corações e manifesta um desejo intercessório tão infinito que é impossível ser totalmente expresso é o homem que escreve vários volumes que está escrevendo ainda vários volumes sobre intercessão sobre guerra espiritual sobre o peso da intercessão e no grego gemidos este nagmos ataletos inexpressível inexprimível irmãos nós como homem nascido de novo nós temos os nossos gemidos e Ana embora no Velho Testamento expressou esse gemido o que é que a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 8 olha o que ele diz versículo 23 e não somente ela mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos a redenção do nosso corpo irmãos eu tenho certeza que você gemeu já olhando para o mundo olhando ao teu redor olhando para a maldade do mundo olhando para a circunstância você deve ter falado ai mas o que está acontecendo afinal eu estou totalmente fora isso não eu não eu não eu não caibo aqui ai senhor até quando vou suportar essa situação quantas vezes nós desejamos se não for ao consolo e ao conforto do Espírito nós estaríamos apenas gemendo mas o Espírito Santo nos dá esperança porque este gemido este inconformismo esta tristeza esta agonia que Deus traz através das nossas circunstâncias das nossas vidas nisso está Deus para através de você gemer entende? mas ainda eu quero dizer gemidos do homem nascido de novo e isso tem algo extraordinário algo que Deus vai colocando no seu coração e você deve ser obediente quando você começa a sentir peso agonia ore continue gemendo na presença de Deus quem sabe você tem uma surpresa porque você está orando normalmente um dia você está orando pelo teu a tua família um dos teus filhos que muito tempo está longe de Deus e você ora começa a orar orar e aquele peso vai crescendo vai crescendo vai crescendo dentro de você vai crescendo vai crescendo vai crescendo dentro de você e o peso vai crescendo você de repente a tua boca não fala mais e você geme na presença desse você chora na presença do Senhor e você começa a aclamar e gritar é gemido que o Senhor colocou no seu coração e agora é interessante porque eu já disse para você que a verdadeira interseção aquela que vem de cima vem nos tocar e sobe não é verdade? pois é então o que acontece na realidade? quando o homem o novo homem nascido de novo aquele que experimentou a palavra experimentou o novo nascimento experimentou o perdão começa a gemer na presença do Senhor pelas circunstâncias começa a gemer na presença do Senhor pela situação da igreja começa a gemer na presença do Senhor pela família começa a gemer na presença de Deus pela nação pela cidade começa a gemer pelas crianças está certo? é o homem é ele que está gemendo mas nós não sabemos como orar diz a palavra versículo 26 também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mesmo com gemidos não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito de Deus o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis então você já você já teve experiências tais você está orando 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 você chega num momento em que você não consegue mais se expressar tem aquela agonia agora vem o Espírito Santo ajudar então ele intercede por você agora então ele pega a tua mão pega a mão de Deus Senhor está aqui Mário está aqui João está aqui Maria vem atende esta oração e o Espírito Santo vem agora transferir ou compartilhar ou mesclar a intercessão que está no coração dele com o nosso e nós continuamos a orar então o que acontece aí já não é mais a tua intercessão a intercessão do homem já é intercessão do Espírito Santo de Deus ajudando a tua fraqueza ajudando a tua inabilidade de expressar e de repente a tua boca se abre e começa a falar coisas que você não imaginava pedir você tinha planejado orar isso, isto, aquilo e de repente você começa a orar outras coisas e ele vai dando palavras ele vai dando ideias ele vai dando sentenças ele vai dando figuras até visões você começa a ter na tua frente e você vai orando de acordo com aquela orientação do Espírito Santo o Espírito Santo te assiste com gemidos inexprimíveis agora esta oração pode ser feita em português mas esta oração pode ser feita em línguas também não é toda oração vamos dizer assim não é somente a oração em línguas que seja os gemidos do Espírito a oração em Espírito eu vi uma vez uma coisa muito interessante acontecer duas pessoas estavam orando eu era a terceira eu ainda bem novinha na minha fé eu vi duas pessoas uma mulher e um homem orando eles eram homens de Deus mulheres de Deus estavam orando e de repente os dois começaram a orar os dois oravam igualzinho eles não tinham papel nenhum mas os dois oravam igualzinho 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 todas as palavras vírgulas cada substantivo adjetivo verbo tempo verbal tudo tudo oravam igualzinho eu estava lá orando com eles eu vi os dois orando igualzinho 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 era o Espírito Santo colocando até em detalhes as palavras para interceder através daquela língua conhecida falada no meio do povo e outras vezes eu vi pessoas isso acontece muitas vezes conosco começamos a orar orar no nosso português na nossa língua conhecida oramos 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 e de repente parece que não existe mais como enfrentar como expressar então o que acontece então você vai agora continuar e você não consegue continuar mais em português você não continua mais em português em japonês ou em espanhol em inglês você não continua e daí vem aquelas línguas e você começa a orar 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 em línguas é o Espírito Santo nos assistindo em congemidos inexprimíveis e nós temos que pedir a Deus Deus nós queremos aprender a gemer na presença do Senhor né e aqui nesse texto aqui tem uma coisa muito interessante eu quero ler também com você porque nesse texto falando do gemido da natureza ele fala versículo 22 porque sabemos que toda criação é um só tempo gêmeo e suporta angústias até agora só que numa outra tradução está assim porque sabemos que toda criação é um só tempo gêmeo e suporta dores de parto Romanos capítulo 18 aqui até 26, 27 fala sobre a intercessão gemidos da natureza gemidos da criação gemidos do homem gemidos do Espírito Santo e eu queria dizer sobre dores de parto porque o intercessor geme sim geme com esta angústia que Wesley disse eu vou ler de novo o clamor do Espírito Santo é por demais profundo para as palavras humanas assim ele se torna gemido dentro dos nossos corações e manifesta um desejo intercessório tão infinito intenso que é impossível ser totalmente expresso gemidos quem falou Wesley do eu não é então o que acontece é que quando esse gemido vai chegando a um ponto o resultado é a dor no parto é aquela dor intensa no baixo ventre e a mãe que deu parto sabe muito bem que é uma dor sobrenatural mas é uma dor que antecede alguma coisa que irá acontecer eu tenho visto pessoas tendo dores no grupo de intercessão quantas vezes uma mulher cai porque tem aquelas dores dilacerantes um homem cai porque tem dores dilacerantes é por causa daquele assunto que a pessoa está orando agora veja só eu estava uma vez na escola de intercessão dos jucumeiros da Jucum de Belo Horizonte e no meio de intercessão que nós estamos fazendo de repente um rapaz estava ali deitado chorando gritando berrando colocando as suas mãos sobre o seu ventre ele estava tendo dores de parto era um rapaz bonito um rapaz escuro negro alto magro chorando gritando berrando e algumas intercessoras junto dele assistindo ajudando e depois disseram para mim nós estávamos intercedendo por uma das nações do Oriente Médio Deus colocou um peso tremendo e nós então estávamos orando 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 eu tive essa dor e depois eu senti um alívio o nenê nasceu quem falou isso? rapaz o homem tem dores de parto pois é isso que nós temos que entender dores de parto na intercessão não é privilégio das mulheres não você sabe que apóstolo Paulo disse que ele tinha dores de parto por Galatas ele disse ó Galatas eu tenho dores de parto por vocês até que forme o caráter de Jesus que Jesus completo seja formado em vocês eu tenho sofro dores de parto quer dizer aquela intercessão agonizante é aquele gemido mas também passando desse gemido agora indo para dores de parto para que então nasça alguma coisa de novo no mundo espiritual quando aquele rapaz disse eu guardei muito bem o nome daquela nação do Oriente Médio e eu fiquei Senhor fiquei tão maravilhada que falei Senhor muito obrigada o Senhor está levantando esses jovens intercessores para romper alguma coisa naquela nação do Oriente Médio louvado seja o teu nome porque existe um povo Senhor que realmente quer te conhecer depois de um ano eu voltei para aquela missão e um rapaz tinha falado para mim foi me buscar e disse ai eu fui para Cuba fui para isso fui para aquilo e eu então Deus tem feito muita coisa e foi contando as suas novidades de intercessão daí o que que acontece ele disse assim você sabe nós estivemos lá em Atlanta e logo lembrei que Atlanta era exatamente aquele grupo de intercessores estava o grupo estava orando porque iriam fazer evangelização massiva em Atlanta em Olimpíadas de Atlanta eu disse que coisa linda é e ele falou um grupo inteirinho de fulanos falando o nome de uma nação de Oriente Médio correspondeu àquele nome por quem teve dores de parto daquele rapaz disse foi ganho por Jesus e eu então disse é que maravilha você lembra daquele rapaz eu nem lembro mais o nome aquele rapaz alto eu creio que ele era da Bahia ele teve intercedeu teve dores de parto por essa nação ele disse é mesmo eu nem lembrava e eu falei ô irmão você tem que lembrar porque era alguma coisa muito significativa que aconteceu no mundo espiritual você lembra aquele rapaz teve dores de parto quando estava orando e nasceu uma nação na presença de Deus por isso todo um grupo daquela nação se converteu nessa nessa intento nessa missão que vocês organizaram naquelas olimpíadas e nós glorificamos o Senhor pois é você é intercessor você é intercessora deve estar preparado também para que entre no profundo da intercessão para ter dores de parto vamos lembrar disso que nós não sabemos como orar nossa intercessão é uma intercessão ainda muito fraca mas o Espírito Santo de Deus começando com a tua o teu gemido sempre começa com você não é? você que tem que dar lugar ao Espírito você tem que dizer Senhor eu quero orar Senhor eu estou sentindo aquele peso para orar pelo estado de Sergipe pelo estado de Rio Grande do Sul ou por Finlândia você deve começar a orar dessa forma e conforme a tua intercessão for ficando mais profunda o Espírito Santo de Deus vai começar a gemer através de você então já é o Espírito Santo de Deus usando a tua boca usando o teu corpo usando o teu sentimento usando a tua emoção para fazer gerar alguma coisa no mundo espiritual e além de gemido agora você entra num lugar mais profundo que é a dor de partos e muitas vezes nessa hora você precisa de algumas pessoas para orar para te ajudar não é? porque a dor é dilacerante estivemos fazendo seminário na área de Boston em Massachusetts e lá também havia 22 pastores havia 250 pessoas fazendo aquele seminário nível 1 mais 22 pastores e quando eu chamei os pastores para interceder pela igreja também pedi os intercessores para ficar atrás dos pastores então 22 pastores na frente pastores missionários e por trás havia então esses intercessores oh irmãos esses intercessores começaram a cair no chão vários deles eu acho que umas 6 intercessores caíram no chão para interceder orar porque começaram a ter dores de parto e agonizaram 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 até algo nascer e algo nasceu algo nasceu saúde cura na igreja local entende? as vezes Deus dá um ministério através Deus dá novas etapas no ministério Deus pode dar nova saúde nova expansão para uma igreja ou uma nova vida ser salva através da intercessão ou como eu contei aquele exemplo todo um novo todo um novo grupo de homens e mulheres que ainda não conhecem a Jesus reconhecendo o Senhor como Senhor e Salvador eu gostaria de orar agora com você intercessor podemos fazer isto? Jesus Cristo de Nazaré confessamos que nós não sabemos como orar a nossa intercessão e mesmo o nosso gemido é um gemido ainda é limitado Espírito Santo de Deus faça-nos intercessores intercessores que saiba se mesclar com a intercessão do Espírito Santo e Senhor vem nos assistir com seus gemidos inexprimíveis e leva-nos a experimentar até dores de parto para que no mundo espiritual uma nova etapa de ministérios de igreja e novas nações sejam alcançadas em nome de Jesus Amém até a próxima até a próxima estaremos esperando por você eu espero que Deus continue confirmando o chamado de intercessão e você cresça na intercessão irmãos hoje eu vou continuar a falar sobre gemidos na intercessão só que hoje eu vou focalizar os gemidos da natureza os gemidos da criação e hoje eu quero falar sobre contaminação da terra porque eu creio que esse assunto é muito pertinente se você quer ver a nossa nação restaurada você vai ter que se revelar como filho de Deus e intervir em alguns lugares onde Deus tem colocado você e eu queria ler com você hoje os versículos do Levítico capítulo 18 24 diz assim com nenhuma destas coisas vos contaminareis porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós e a terra se contaminou e eu visitei nela a sua iniquidade e ela a terra vomitou os seus moradores porém vos guardareis os meus estatutos e os meus juízos e nenhuma destas abominações fareis nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vós porque todas estas abominações fizeram os homens os homens desta terra que nela estavam antes de vós e a terra se contaminou não suceda que a terra vos vomite havendo a vós contaminado como vomitou o povo que nela estava antes de vós tudo o que fizer alguma destas abominações sim aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo portanto guardareis a observação que tendes para comigo para praticando não praticando nenhuma das dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós e não vos contaminareis com eles eu sou o Senhor vosso Deus aqui no capítulo 18 até esse versículo que eu comecei eu comecei a partir do versículo 24 antes disso aqui nós temos uma série de preceitos aqui no capítulo 18 nós temos uma série de preceitos até de 1 a 23 nós temos uma série de preceitos por exemplo há uma série de leis aqui que diz sobre o pecado de incesto vai até 18 pecado de incesto incesto todo tipo de incesto hoje eu creio que haveria outros tipos de modalidade se Deus tivesse escrito aqui sobre as perversões sexuais e de 19 em diante até 23 ele fala sobre impureza sexual ele fala sobre adultério ainda fala sobre o sacrifício de crianças pessoas que oferecem crianças seus filhos a Moloque e o Moloque ainda está hoje muito ativo com tristeza muito grande mas essa é a grande verdade e ainda no versículo 22 ele fala sobre homossexualismo e ele fala no 23 versículo no versículo 23 fala sobre bestialidade e daí então ele começa com nenhuma destas coisas vos contaminareis e ainda temos também sobre abominações até abominação é considerado também dentro das abominações que Deus fala fala da feitiçaria quer dizer consulta aos mortos que na realidade não são os mortos são os demônios e a idolatria então com isto o Senhor diz que com estas práticas a idolatria a feitiçaria e todo tipo de perversões sexuais sacrifício de crianças a terra pode ser contaminada então e eu quero ler também mais um outro texto que está em Salmo 106 aqui em Salmo 106 também ele diz uma coisa ele lembra da história de Israel e diz assim capítulo 106 Salmo 106 versículos olha antes se mesclaram com as nações que estou falando de Israel do povo de Deus antes se mesclaram com as nações estou lendo versículo 35 e lhe aprenderam as obras quer dizer em vez de exterminar como Deus havia dito exterminar todos os povos mas eles se mesclaram e aprenderam-lhe as obras deram culto aos seus ídolos os quais eles se converteram em laço se tornou uma armadilha pois emularam seus filhos e suas filhas aos demônios sacrifício de crianças está acontecendo hoje também derramaram sangue inocente o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram os ídolos de Canaã e a terra foi contaminada com sangue 39 assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos contaminação da terra agora por que eu estou tão preocupada lendo Levítico livro de lei lá do Velho Testamento da época de Moisés estou lendo agora porque um versículo me chamou a atenção e é o versículo que diz perdão 18 diz assim a terra se contaminou eu visitei nela sua iniquidade e ela vomitou os seus moradores vomitou os seus moradores o que quer dizer vomitar os moradores você já pensou que a terra poderia vomitar os moradores e ele diz assim porém vos guardareis os meus estatutos e os juízos nenhum destes abominações fareis nem o natural nem o que o estrangeiro que peregrina entre vós não suceda que a terra vos vomite havendo a vós contaminados como vomitou o povo que nela estava antes de vós como é que foi vomitado os povos que estavam antes do povo de Deus pela conquista pela guerra foram todos exterminados isso é um agora hoje o problema por que eu estou falando hoje da terra contaminada e a terra vomitando os povos ou os moradores por que? eu comecei a ficar muito incomodada quando eu estive em Filipinas em 1973 eu estive em Filipinas e era início do reinado de Ferdinando Marcos a Imelda estava poderosa naquele lugar mas o povo com uma alegria tremenda fazendo tudo para que aquela terra linda pudesse prosperar mas eu notei uma coisa muito interessante eu falava que interessante Filipinas pareço eu mistura de oriente com ocidente e mistura com oriente com espanha eu sou latina no sentido eu sou brasileiro de qualquer jeito eu tenho sangue eu tenho cultura latina parece eu e realmente muitas vezes quando eu estou fora do país o pessoal me pergunta você é Filipina? eu falo não nada de Filipinas mas o pessoal pensa que eu sou Filipina mas por que eu estou contando essa história de Filipina? porque havia tanta alegria naquela terra tão linda certos trechos que andei eu pensava mas parece nordeste do Brasil eu pensava mas irmãos a terra foi se contaminando e eu pensei como é parecido feitiçaria por todos os lados havia médiums atraindo pessoas do mundo inteiro para fazer curas milagrosas parecia nosso Brasil em certos lugares então havia muita feitiçaria muita idolatria e havia muita perversão sexual também e logo em seguida o que eu ouço? em 83 10 anos depois eu estava nos Estados Unidos estudando e eu então encontrei com vários filipinos que haviam emigrado fugido por aquela situação política horrível Ferdinando Marcos cada vez mais poderoso ditador e a vida normal impossível professores universitários não podiam trabalhar os engenheiros os matemáticos os físicos todos eles sem nenhuma chance então começaram a fugir a terra começou a terra de Filipinas começou a vomitar o seu povo para Alemanha Europa Estados Unidos e muitos deles para o Oriente Médio para fazer dinheiro eu estive em Hong Kong e ali encontrei com uma senhora filipina trabalhando já há 10 anos mas por que a senhora está trabalhando aqui? pois é eu tenho as minhas crianças são 4 filhos se eu não trabalhar aqui mandar o meu dinheiro não tem como educar os meus filhos ai fiquei com tanta pena o caçulinha tinha um ano quando ela deixou a casa ela volta uma vez por 2 anos mas a caçulinha nunca foi agora quem está criando é a vovó porque não tem como sobreviver não tinha como sobreviver em Filipinas entende? e aquilo me impressionou demais as abominações a feitiçaria a idolatria as perversões sexuais homossexualismo as bestialidades todo tipo de abominações praticadas naquela terra começou começou a fazer com que o pessoal fosse saindo daquela terra abandonando e deixe-me falar sobre o Brasil também eu falei que era muito parecido nós temos orado temos pedido perdão temos intercedido temos dito Senhor nós precisamos dessa nação transformada mas você sabe quantos brasileiros estão lá fora? 2 milhões de brasileiros fora do país pessoal fugindo da pobreza da miséria fugindo do não emprego fugindo da falta dos cientistas se desenvolverem aqui fugindo porque os engenheiros mesmo engenheiros não tem emprego decente outros fugindo da violência estão saindo do país eu não me conformo porque o Brasil é uma das nações riquíssimas nações riquíssimas no recurso natural há muitos recursos no sentido de minérios aqui ouro pedras preciosas e a nossa terra é uma terra abençoada onde planta dá o pessoal fala do nordeste mas o nordeste debaixo daquela terra existe um lençol de água e o que então está prendendo o que está esturricando a nossa terra é a idolatria a feitiçaria e nós temos que pedir perdão a Deus irmãos Deus tem atendido as nossas orações eu sei que houve muita transformação em uma determinada cidade não vou citar o nome mas é um é uma cidade no nordeste quando os pastores se uniram naquela cidade quando os pastores começaram a pedir perdão uns aos outros pela divisão e quando o começo quando a cidade começou a orar cidade o que? prefeita? vereadores? não a igreja da cidade esquecendo que era batista esquecendo que era tradicional esquecendo que era pentecostal que era avivado etc começaram a orar e interceder pela cidade abençoando a cidade sabe o que aconteceu? claro os pecadores começaram a vir aos montes né mas também o que que aconteceu? quer dizer as igrejas começaram a crescer mas começou a haver mudança de conduta no meio do povo como é que você sabe que houve mudança de conduta no meio do povo menos violência menos acidentes menos escândalos por quê? porque foi ali um senhor da mídia que disse o seguinte ah nós vamos fazer dinheiro aqui nós vamos trazer aqui um uma um programa semelhante aqui agora semelhante a Cidade Alerta né e nós vamos falar de tragédia e vai haver vai haver muito ibope derramamento de sangue etc e nós vamos estar no centro das atenções naquela época em que esse povo orou uma nuvem de interseção subiu sobre aquela cidade o que que aconteceu? a conduta do povo mudou tanto é que esse homem começou a ter problema ele só tinha noticiário dez minutos ele dava uns noticiários assim dez minutos e o resto vinte minutos ele tinha que preencher contando pianos foi uma época não estou dizendo que hoje é a mesma coisa mas isso foi um dos sinais quando a igreja ora então houve uma mudança espiritual mudança social mas também houve mudança política porque quando aqueles pastores se uniram se juntaram dizendo nós temos que confessar os nossos pecados nós temos que nos arrepender pedindo perdão aos outros e estabelecer uma aliança de unidade quando eles fizeram isto eu imagino Deus dizendo vou dar uma mãozinha porque o prefeito o líder da cidade que foi escolhido foi um filho de evangélico começou a facilitar as coisas para eles entende? ao invés de impedir facilitar e o que que acontece? então é uma mudança política mais tarde eu tive o privilégio de ligar para lá de pastores como é que estão as coisas ali? então eles disseram olha Neuza a chuva veio o nosso café está sendo agora preparado só eles antigamente nós preparávamos o café com outro estado misturávamos de outro estado e nós enviávamos o nosso café agora purinho está sendo enviado 120 mil sacas para o exterior o banco do nordeste deu abriu crédito para apoiar os pequenos empresários e assim houve muita melhora não faz muito pouco tempo eu cheguei naquele lugar e eu ficava assim dizendo olha só aqui esse prédio novo mas como está lindo e foi uma surpresa tremenda porque eu vi o que? eu vi ruas limpas sem mendicância e falei ué o que que aconteceu? sabe o que eles disseram? agora nós temos casa de andarilho um cristão pegou um albergue arrumou colocou aquele pessoal usando andarilhos que vem de norte e de sul para estar ali trabalhando não é? dando toda cama banho comida um apoio temporário para poder então ajudá-los depois também me convidaram para ir a casa de drogados entende? casa de recuperação Deus está fazendo alguma coisa extraordinária por causa da fidelidade do povo dos intercessores essa cidade enfrentou alguns problemas né? por isso mesmo eu prefiro não falar agora mas eu estou falando de uma situação concreta e quero dizer cidade é como uma pessoa um dia você pode estar muito bem outro dia você pode estar deprimido estar triste não é? então existe esse tipo de coisa e é interessante conforme a intercessão o intercessão está forte há uma mudança tremenda na cidade mas quando a intercessão está fraca também começam a aparecer vários problemas e o pessoal tem que retomar então eu estou colocando tudo isso porque realmente é algo extraordinário que acontece então eu queria lembrar mais uma vez aquele versículo de capítulo 8 de Romanos que a criação está esperando o que? né? a criação até hoje está esperando a revelação dos filhos dos homens veja só eu leio aqui a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus então você como filho de Deus você tem que começar não apenas ficar dentro do seu quarto é verdade o senhor disse que nós temos que entrar dentro do quarto e interceder aquilo ele estava falando para você não fazer da intercessão ou da oração motivo de orgulho para se mostrar não é? para se envaidecer não então você entra no seu quarto lá onde ninguém sabe ore mas o que o que está hoje acontecendo é que as pessoas estão cercando as cidades estão indo nos portais da cidade estão subindo no helicóptero para ungir a cidade você fala assim mas isso é loucura o que que tem? irmãos a questão é a seguinte é que Deus está honrando estas pessoas a partir da palavra de Deus para trazer transformação às cidades você pode imaginar há um tempo atrás uma cidade conhecida como cidade violenta a mais violenta do ABCD de repente começa a ter uma mudança por quê? porque um homem ouviu Deus eu falei que interceder é ouvir Deus pois é ouviu Deus e este homem ouviu Deus dizendo assim olha eu quero que você conquiste esta cidade eu? eu não sou nem pastor formado eu tenho uma igreja mas não sou nem pastor formado não mas eu quero que você faça isso por mim ele não ele ficou até assustado com aquilo lá mas ele ouviu Deus e começou então receber de Deus recebeu de Deus a orientação a estratégia de como orar pela cidade dividiu a cidade em sete sessões não é? e cada sexta-feira grupos diferentes estavam orando por cada uma daquelas sete sessões e num determinado momento Deus falou agora você vai para a praça central da cidade ajunte um povo de Deus e peça perdão pela cidade quer dizer confissão pública dos pecados da cidade não é? a natureza estava a criação estava agonizando através de que? a expressão da agonia da cidade era o que? era crime assalto violência derramamento de sangue então este homem juntou o povo de Deus foi lá no centro da cidade e ainda convidou o prefeito o prefeito veio e de joelho o prefeito e o povo oraram pedindo perdão pela cidade irmãos isso está tudo registrado ainda está com vídeo com 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 cassete né tem o vídeo tem o o cassete tudo registrado e o senhor prefeito daquela cidade entregou a chave para o senhor Jesus Cristo dizendo aqui quem reina o senhor Jesus tem a chave dessa cidade e ainda esse irmão recebeu de Deus ungir todas as entradas da cidade nós não temos muralhas antigamente as cidades eram muradas hoje nós não temos cidades muradas mas ele sabe quais as entradas da cidade então ele foi ali ungir tomando óleo de azeite dizendo isto é símbolo do Espírito Santo então nós ungimos as entradas aqui para honrar o senhor Jesus para que todos aqueles que entram aqui não vem trazendo confusão nem espírito de roubo nem de violência então eles ungiram aquele lugar tá certo daí então ele teve a ideia agora agora o senhor está me dizendo também para ungir toda a cidade agora de lá de cima né 40 litros de óleo e ele pensou bom vai ser hoje o dia que nós confessamos o pecado agora nós vamos subir com a com a nós vamos agora subir com a helicóptero e vamos ungir por cima só que começou a chover ele disse ué será que era esse dia tem algo errado será que eu ouvi certo irmãos logo em seguida eles descobriram 8 de dezembro era o dia da da fundação da cidade da consagração da cidade eu sei que foi eu não estou se é 4 de dezembro 8 de dezembro eu não estou falando o nome da cidade não é mas foi no dia da consagração da cidade então ele subiu no helicóptero com mais alguns e de lá de cima eles ungiram a cidade entende e com isto Deus começou a fazer algo extraordinário o índice de criminalidade começou a cair e alguém disse o morador disse é eu vi mesmo que estava diferente a nossa cidade agora eu estou sabendo não é nós temos que ter nestes nestas cidades coisas assim bem concretas com estatística e tudo mas ou está havendo uma transformação assim Deus está usando intercessores pastores que são guardiães da cidade para trazer uma mudança nas cidades você é intercessor preste atenção nos lugares onde a natureza está clamando deixa eu me dizer uma coisa eu fui para Guatemala em 1998 e uma universitária veio me pegar e disse sabe eu quero te levar Antigua Antigua é a capital antiga de Guatemala hoje é Guatemala City chamam de cidade de Guatemala hoje é a capital me levaram então para Antigua porque é uma situação arqueológica interessante então eu fui e ela me explicou é porque nós estamos aqui com esse tipo de dificuldade porque está havendo uma reforma nessas rodovias aqui não é não leva muito aquilo a sério não tudo bem a gente sempre encontra problemas nas estradas mas depois uma intercessora daquela cidade disse sabe Neusa por que que aconteceu essa reforma é o seguinte nós intercessores começamos a orar porque essa é uma via muito importante do nosso país mas num determinado trecho existia sempre caminhão caindo ônibus tombando carros tombando e não havia explanação não é a curva nem o grado da curva então o pessoal veio aqui fez estudos que não havia então nós começamos a orar os intercessores começaram a orar porque que aqui a natureza está gemendo não é é o protesto da natureza então ela disse o seguinte ah tá agora estou entendendo aqui havia direito legal derramamento de sangue pecados mortes e o diabo pega esses direitos legais para chamar segura nesse direito legal para dizer clamo mais clamo mais pode vir mais pode vir mais quero mais quero mais e ele agora então começa buscar vítimas para destruir agora quando os intercessores oraram disseram o seguinte que o espírito que o espírito de lá é um determinado nome guatemalteco chama-se chamando do abismo e ele estava ali tinha de ser o direito legal chamando do abismo e por isso que havia todo esse tipo de guerra naquele lugar quer dizer pessoas morrendo os intercessores foram lá pediram perdão oraram terminou acabou e não somente acabou agora de repente sem mais sem menos o governo faz a duplicação da estrada esse tipo de mudança que você também pode levar e outra coisa quero dizer o seguinte quando existe esse tipo de liberação não é apenas liberação do espírito de morte de pessoas morrendo mas aquele trecho se transforma sabe em que? em lugar liberada para ouvir a palavra de Deus Deus te abençoe eu queria falar muito mais mas ainda vou ter chance que você se torne intercessor que ouve o gemido para você se revelar como filho de Deus e fazer diferença em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe